...workshop de Maputo sobre impunidade corporativa e direitos humanos. Quero começar por dizer que temos tradução para português, inglês e francês, portanto, por favor, conectem-se ao canal da língua que pretendem, procurando o ícone que parece um globo no menu abaixo e escolham uma das opções de língua que pretendem. Qualquer dificuldade, por favor, não hesitem, escrevam no chat e a nossa equipa irá apoiá-los. Antes de passarmos para o nosso painel do dia, pedimos a todos os participantes que se apresentem pelo chat, deixando o seu nome, a organização a que pertencem e o e-mail caso queiram receber os materiais deste webinar. Lembramos também a todos que esta sessão está a ser gravada, portanto, quem não quiser ser filmado, por favor, mantenha a sua câmera desligada. O workshop de Maputo tem estado a decorrer ao longo desta última semana, com sessões nos dias 6 e 8 desta semana e hoje a última sessão no dia 10 de setembro. A primeira sessão, na segunda-feira, tratou do tema direitos só para empresas, obrigações só para os Estados, como o quadro legal internacional, protege o lucro. Caso não tenham conseguido participar nesta sessão, convidamos a acompanharem a gravação da sessão para melhor entender a arquitetura da impunidade corporativa. Iremos, posteriormente, partilhar com todos os participantes o link via e-mail. Na quarta-feira tivemos a nossa segunda sessão com o tema Militarização, o negócio de armas e a luta contra o terrorismo. Quem lucra com a guerra? Tanto as apresentações como o debate que se seguiu foram fantásticos e muito interessantes para perceber de que forma o conflito de Capo Delgado se insere no contexto global e nacional e como este poderá ser abordado. Hoje chegamos à nossa terceira e última sessão do workshop, com o tema Revoluções, Resistências e Mudança de Sistema das Primaveras Árabes ao Direito a Dizer Não na África do Sul e Equador. Por todo o mundo, movimentos ambientalistas e por justiça social exigem e mostram caminhos alternativos ao atual modelo socioeconómico orientado para o lucro. O que podemos aprender com as revoluções? O que tem em comum estes movimentos? E quais são as suas principais reivindicações? O que podemos aprender com as revoluções pacíficas da Argélia e outros países do Norte de África? De que forma as lutas locais por autodeterminação e pelo direito a dizer não se relacionam com o movimento por justiça climática? É possível ou mesmo desejável consertar o capitalismo? Ou precisamos de uma mudança de sistema? Temos hoje um painel bastante interessante, com quatro especialistas e ativistas que têm trabalhado neste tema sobre diferentes perspetivas. Nomeadamente, Patrick Bond, economista político nascido na Irlanda e atualmente professor na Universidade de Western Cape, na África do Sul. Ivone Anez, ambientalista e ativista da Organização Ação Ecológica do Equador. Amza Amoshen, pesquisador e ativista argelino baseado em Londres. E Anabela Lemos, a nossa ativista e diretora da Justiça Ambiental. E eu sou Vanessa Cabanelas, sou também da Justiça Ambiental e vou facilitar e comentar esta sessão. Passamos agora para o nosso primeiro orador do dia, mas antes gostaria de fazer uma apresentação mais adequada dele. Patrick Bond é economista político, nascido na Irlanda, estudou economia no Colégio Swartmore, finanças na Escola Wharton e geografia na Universidade John Hopkins, em Baltimore. Fez o seu doutoramento em 1993 sobre a geografia econômica do Zimbábue. Já trabalhou no Institute for Policy Studies, em Washington, D.C., no Departamento de Estudos Políticos e Administrativos da Universidade do Zimbábue e depois no Instituto para a Paz, Liderança e Governação da Africa University. Patrick foi também elaborador de políticas no Ministério de Reconstrução e Desenvolvimento do Governo de Nelson Mandela. Já publicou inúmeros livros e editou também vários, quatro livros sobre mudanças climáticas. Patrick já trabalhou nas universidades do Quasulu Natal, Witwatersland e Western Cape, na África do Sul, onde atualmente é professor. O Patrick vai falar em inglês, portanto, volto a lembrar, por favor, para se conectarem ao canal de língua que preferirem, seja português, inglês ou francês, para terem acesso à tradução. Lembramos também a todos os participantes que podem escrever os seus comentários ou questões ao longo das apresentações para os oradores pelo chat e no fim desta primeira ronda vamos então, abriremos espaço para todos poderem participar. Patrick terá 15 minutos, mas vamos pedir a todos os oradores que falem pausadamente. Consta que o Patrick já tem fama de falar bastante rápido para podermos apoiar o trabalho dos tradutores. E desde já passo a palavra ao Patrick. Muito obrigada a todos pela presença. Patrick, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada. Você me ouve bem, você pode ver o screen. E eu vou tentar falar lentamente, Vanessa. I can't tell you how happy it is for me to be with you and Yvonne and Hamza, Annabella, because to compare notes in an anti-corporate ideological orientation so that we're all very clear about the way in which the power relations and the class, race, gender, social and ecological struggles are lining up. What I've been asked to specify is how some of the protest movements and the lines of argument are emerging, specifically to address the climate catastrophe and the need to halt fossil fuels. As you know, I feel very strongly as a taxpayer in South Africa that Cabo Delgado is taking the money that we're giving the government for bombs and bullets and for our boys and for body bags that will come back with the wounded, the dead. And I think this is the moment to step back and ask, what are the general arguments? And with Yvonne following me, they relate to the climate debt. We've argued, along with Annabella in Business Day, the main bourgeois newspaper, that South Africans should not send bombs and bullets and boys. We should send our climate debt payments to leave the fossil fuels under the ground in Cabo Delgado. So let's think about how the United Nations, the climate summit that's coming up in just two months in Glasgow, might affect us. Now, we know from Johannesburg hosting the World Summit on Sustainable Development in 1992, that the corporates have too much say in all of this. They even have a capacity to use fancy new words. In 2002, then-President Thabo Mbeki allowed the corporates to come in, as did Kofi Annan, the United Nations leader, with the Global Compact and their abuse of ideas like sustainable development. Today, it's net zero. We do know that the UN can sometimes do the right thing. I, you know, think back 1987. Many of you were not activists or even born. But do you remember this problem that confronted the UN? There were only two corporates that were really opposed. One was Dow Chemical and the other General Electric. Because what you see is the ozone hole as it opens. And what we needed to do was to stop the chlorofluorocarbons, CFCs, that create the ozone hole. And those two companies were critical to that. So to solve the problem of the climate crisis by leaving fossil fuels underground and capping emissions, not emissions trading or offsets, capping them. Well, we do have a precedent. Montreal Protocol 1987, because the ozone hole wide allowed... Patrick, I'm really sorry. One second. Is everything okay with the interpretation? Am I too fast already? No, I feel like... Has the interpretation fallen or is everything fine? Somebody give me a signal? Deep tick up again. Is everything okay with the interpretation? English channel seems to be working fine. In Portuguese, it's also working, Deep Tito. It's right now. Perfect. Sorry, Patrick. Please go ahead. Good. Okay. I think it's fine. Let's continue. The question of those ultraviolet rays had to be answered with a very strong position, which was to ban CFCs. And the United Nations, even with Ronald Reagan in the US, Margaret Thatcher in Britain, they were strong enough to overcome those two companies. Now we know... So what they did, they banned the emission of chlorofluorocarbons and new replacements came in. And as a result, the size of the ozone hole stopped growing. So we know this can be done. Multilateral action is important. The problem with the climate catastrophe is that there are so many corporations, so many point sources, and also lack of will, because back in those days, there was a will to solve a global problem with a global solution. What we found, especially since the Kyoto Protocol was replaced, not with mandatory emissions bans of greenhouse gases, but volunteer. In fact, they call it bottom-up, strange use of the words. And this particular meeting was a catastrophe that allowed the degeneration of the UN. We had an African, my president at the time, Jacob Zuma, even Lula da Silva, the center-left Workers' Party leader of Brazil, there was Barack Obama, the Chinese and Indian leaders, Wenjibam and Manmoun Singh. What they gave us in 2009 was unambitious, non-binding. There was no penalty for default or withdrawal. It was a league of super polluters that blew up the United Nations in the Copenhagen Accord that you see there. And this was the moment we really understood the urgency of climate justice. And that climate justice movement was partly articulated by the leader of G77 plus China, Lumumba Diaping, who told us all, this is a suicide pact. I'd rather die with my dignity than sign a deal that channel my people into a furnace. What is Obama going to tell his daughters? Their Kenyan relatives' lives are not worth anything. And the African negotiating group were basically lazy or bought off by the industrialized countries. South Africa especially had sought to disrupt the unity of the G77. Now, that language, suicide, is now very common, but it was controversial. And Lumumba Diaping was not allowed back. Nor was Pablo Solon, who said something similar in Cancun the next year, or Yad Sanyo, now head of Greenpeace Asia, who in 2014 was trying in Warsaw to make similar points. So it left us in 2015 with this problem, the Paris Climate Agreement, and a mandate that was very explicit. The delegates needed to cut the emissions and do it in a way that would be fairly distributed and sufficiently ambitious and binding. And if anybody dropped out, like Donald Trump in 2017, there needed to be accountability mechanisms, including penalties, such as sanctions. And as for all of the gimmicks, let's say, the carbon trading and offsets, those should be abolished. And if you're doing carbon taxation, it should be judicious, not the way Ecuador did in 2019, or France did in 2018 that gave rise to big protest movements because they were unfairly distributed carbon taxes. We needed a polluter pays, which is sometimes called the reparations or the climate debt that covers both the loss and damage, hurricanes, cyclones, droughts. Everyone remembers Cyclone Idée and Cyclone Kenneth in Mozambique. And the lack of payment for the loss and damage is one reason the dissent against the Mozambique government is so high. And then also compensation for carbon space. And then a job-rich, just transition away from carbon-addicted economies. Mine, South Africa, is the third worst in the world per person, per unit of GDP. That is the economy's emissions. And then climate-friendly technology without intellectual property restrictions. And then making sure we handle the military, the U.S. Pentagon being the world's number one emitter. Maritime, right? Shipping and air transport. They needed to be included. And then to leave the fossil fuels underground, the owners or the operators of fossil fuel companies told that they had stranded assets, that this is unburnable carbon. Those are eight mandates. Does anybody know how many of those mandates were respected in the COP25, that is, or COP21, the Paris Climate Agreement? How many of these eight mandates were respected? Nobody's saying anything, but that means you're paying attention. That's exactly right. None of these were actually respected, these mandates, to solve the crisis. And as a result, the best-known climate scientist, James Hansen, had just one descriptive scientific word for what happened. Bullshit, right? It's a fraud. And this is a reflection of the failure of our forces in climate justice or the centrist forces in climate action to discipline our governments because corporates have gotten away. The worst, of course, Donald Trump, a climate denialist blaming China for inventing the climate change arguments. But in a way, what I would also argue is just as wicked because the guys like Todd Stern, who was Barack Obama's main climate negotiator for the period from 2009 to 17, and what Todd Stern did was to deny climate debt. Trump denies the climate catastrophe. Todd Stern acting really in concert with the rich countries and countries like South Africa and China and India, some of the biggest polluters. They deny that they, oh, we recognize, Stern said in Copenhagen, our historic role in putting emissions up there, but the sense of guilt or culpability or reparations, I just categorically reject that. So these guys will come. And in fact, here's a G20 reflection of their desire to keep emitting, keep emitting, not cut back. There's only one African in the house and that's South Africa whose negotiators go to the G20 and to the UNFCCC with the same interests. So where there's climate imperialism that you saw with Barack Obama, there's a layer of climate sub-imperialists that fit right in. Now, we've had our protests here where I am at the moment in Durban in 2011 when this city hosted the COP17, 10,000 people protesting. But we haven't done enough, especially in a country like this, which, as I say, looks about number 11th in the world for absolute emissions, but per person per unit of output, actually number third. So because Yvonne is going to be coming in with this question of the climate debt. And we don't want this to be denied anymore because the Yasuni project of leaving fossil fuels underground, but paying the Ecuadoran government for the lost revenues, three and a half billion, she'll tell you the details. This is a much better system than the ineffectual Green Climate Fund that now exists and is more or less run down and useless. So these are the countries that would be owing the major chunk of the climate debt. So who are the climate creditors? Well, the debtors include South Africa, which has gone up and up. And if you put us with the rest of the continent, I see Tunisia there, Hamza, and of course, the Egyptian, the Algerian, the Nigerian economies with strong oil and gas and Angola. After that comes Kenya and Ghana as well. So these are some of the climate debtors within Africa. Here are the creditors, the countries who we think will, you know, looking into the future, be the main victims of the climate crisis. They're in darker blue. There are small islands, Central America, the Andes and Himalayas, Central Asia, and most of Africa. And what we know, you can see Mozambique is really the most affected of the African countries, along with Puerto Rico, Myanmar, Haiti, Philippines, and Mozambique is the fourth. Nearby, Zimbabwe, also affected by Cyclone Day, Malawi, of course, Madagascar, even Kenya. These are the countries that are the climate creditors, the most adversely affected so far. But we can see many others. These are the areas that even the Central Intelligence Agency and their scholars have said have been both victims in the recent past, like even Cape Town, Cyclone Idade, the Durban rain bomb, Cyclone Kenneth, the flooding and locust plagues of the East. But also, looking ahead, those circles in the middle represent sites where there's terrible climate vulnerabilities. And these are areas with terrible historic conditions of mass murder. so I think one of the ideas is to ensure that the North, including our allies in the global North, and I'm in South Africa and I'm in the global North. Now, most of the people in South Africa are in the global South, but there's a layer of us, middle class and above, who really are very much part of this problem. Here's a funny little film called The Bill I encourage you to look at because it helps us to understand how to make the guilty, myself and others, aware, right, of the damage that they've done. And it also offers a compelling way to pay the climate debt if we think of one case, and I'll end really here because it's when we turn to the struggle that Yasunida is engaged in with Yvonne describing this, I'm sure, in detail that we need, that we are aware of the need to leave fossil fuels underground to preserve nature, for conservation, for stewardship, for future generations, and to avoid the Amazon becoming, as it already is, a major source of emissions, not just a sink. How would you pay people in a place like Cabo Delgado or other sites where there's climate debt? And I think this case, a basic income grant in Ochavera would qualify as part of the climate justice process because in an area where they've been suffering from the climate crisis, you can actually see a pilot funded by German Lutherans which gave only a small amount, 10 euros per month, but it had a very big impact in this little village that's about an hour and a half to the west of, to the east of Wintow. And all of the evidence we've seen from Ochavera Namibia once the basic income grant was applied is very positive for addressing the crises there. So it's over to Yvonne to tell us about the next stage, but since leaving oil in the soil is the objective, leaving gas under the Rivuma basin in the Mozambique Channel, leaving coal in the hole in South Africa, I would just like to end with the other mandate which was that we should be aware of the right to say no, because this man, Mark Kutafani, head of Anglo, says there's something like 25 billion dollars worth of projects, mining projects, tied up or stopped because of community opposition. The right to say no. This is an argument that's been found all over the African continent. This is the American Economics Review, which found a sizable impact of mining on the probability of conflict. So there's lots of struggles against extractivism across Africa. No time to look into them, but especially in sites where the Belt and Road from China is emerging. Again, very important struggles that are broken up, like in Lamu, where the Kenyans were able to block the coal fired power plant there. There's an EJ Atlas that Yvonne and I worked on with our comrades in Barcelona. If you want to go to it, EJ Atlas would show you some of these sites of struggle. We'll leave it there because I know Yvonne can pick up with the story of Yasuni and its ongoing relevance. If you comrades are finding a way to fight extractivism in Mozambique and especially the Cabo Delgado gas or maybe the Tet coal, what they've been able to show us in Yasuni, even in defeat, is a visionary way forward. Obrigado. Thank you, Comrade. Patrick, muito obrigada pela excelente apresentação. Alguns pontos que eu, foi fantástica, eu gostei imenso, mas alguns pontos acho que é importante voltar a focar e uma das questões foi a enorme influência das corporações e a cooptação de processos das Nações Unidas por estas grandes corporações, portanto, neste momento defendem-se e discutem-se interesses destas corporações, a falta de vontade política de assumir ações vinculativas e não apenas aquilo que os Estados estão dispostos a fazer, o direito a dizer não foi várias vezes reforçado e tem sido reenforçado em todas estas discussões, o direito das comunidades e dos povos dizerem não a determinados projetos, a dívida climática e o impacto positivo que esta pode ter em pequenos projetos e para pequenas aldeias e para pequenos grupos e acima de tudo a necessidade de mantermos o carvão no chão, o gás no chão e não explorar os combustíveis fósseis porque esta não é a forma de desenvolver e nem nos vai trazer benefício algum, mas a apresentação foi brilhante, peço desculpa por ter apenas 15 minutos, acho que podíamos ficar o resto do tempo a ouvir o Patrick a falar sobre estas questões, muito obrigada Patrick. em seguida vamos passar para a nossa próxima oradora, a Ivone Janess, é uma ambientalista equatoriana, membro fundador da organização Acción Ecológica e da rede Oil Watch, Ivone trabalha com questões ligadas às mudanças climáticas por mais de 20 anos e mais recentemente em questões de economia verde e transições. A Ivone vai falar em português, portanto volto a lembrar-vos por favor para se conectarem ao canal da vossa escolha, temos português, inglês e francês, clicando no ícone do globo no menu abaixo nos vossos ecrãs. A Ivone tem 15 minutos para falar, muito obrigada. Ivone, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vanessa, muito obrigada. Me encantam seus dragões. Estão atrás de você, te cuidam. Quero saber se é que a tradução está bem. Sim, um ok, assim. Para continuar, vou falar em espanhol. Vou fazer uma apresentação. Quero também que me confirmen que se pode ver minha tela. Por favor. se vê? Sim. Estou no final. Já. Bom, primeiro, um saludo fraterno a todos os companheiros, as companheiras, irmãs e irmãs de África, um saludo particular aos companheiros e companheiras de Justiça Ambiental, que já somos companheiros e companheiras de luta desde há muitos anos. A Anabela, um saludo também, a Dipti, por suposto, a Patrick, a Hamza e a todos os que nos ajudaram e nos ajudarão, os tradutores e traductoras também. Bom, quero começar dizendo que me encanta o título, me gusta muito o título da terceira sessão deste importante ciclo de seminários, porque fala de três coisas que são fundamentais. É a revolução, que é a resistência e é com acabar com o sistema capitalista. Eu acho que são as três bases fundamentais para poder enfrentar todos os problemas sociais, ambientais, econômicos, que neste momento está sofrendo a humanidade, com diferentes graus de vulnerabilidade, por suposto, mas é fundamental. E nesse contexto me pediu que falo sobre a proposta Yasuní, que já vamos a, seguramente todos a conhecem, a Yasunízação e a relação com o direito a dizer não. Primeiro, eu gostaria de dizer que a proposta de deixar o petróleo no subsuelo, que depois se chamou a proposta Yasuní e Tete, que tem mais de 15 anos, a Red Oil Watch, em 2005, é a dizer, já vão ser quase 16 anos, já propôs, a nível de Nacionais Unidas, que tem que começar a deixar o petróleo no subsuelo. E nesse momento, nós chamamos, o chamado ecológico por o clima e os direitos. Então, não é nada novo, são 15 anos já que organizações como Oil Watch, como Acção Ecológica e como muitas outras, estamos em este caminho de revolucionário, diria eu, de enfrentar o cambio climático e de enfrentar o capitalismo a través de começar a deixar a energia que alimenta e que sostén os motores do capitalismo, que é o petróleo, o carbono, o gás. E estava revisando, ainda se pode encontrar na internet, essa declaração que Oil Watch apresentou em este congresso. foi uma reunião especial de expertos em áreas protegidas no marco da Convenção de Diversidade Biológica. E estava revisando, há poucos dias para o dia de hoje, o que dizia esse ecológico chamado, em 2005, há 15 anos, e dizia o seguinte, que esta proposta de deixar o petróleo no subsuelo é para proteger os direitos dos povos, é para enfrentar o cambio climático porque já não vai haver emissões de CO2 ou se vai reduzir, é para proteger os bosques e a biodiversidade. Em esse momento, dizíamos, como se pode fazer isso? Deixando os combustíveis fósiles no subsuelo, falávamos de a cancelação das deudas, é a dizer, não canje de deuda, senão cancelação das deudas, e isso vai permitir que os estados que decidam deixar o petróleo no subsuelo possam ter recursos para avançar as sociedades não petroleras. e também propusimos já um fundo internacional para que os países, principalmente do sur, podam iniciar este caminho não petrolero. E já em esse momento, insistíamos em que esta proposta não é uma comodificação de a vida através de serviços ambientais. das deudas, é a dizer, eu acho que esta proposta pionera que nasce, se bem puesta em papel em Oil Watch, em Ecuador, concretamente em Acção Ecológica, se inspira de as luchas de os povos por defender seus direitos e os territórios onde vivem, onde se extrae o petróleo, o gas e o carbono. antes de continuar, eu gostaria de mencionar que esta apresentação vai ser também uma sorte de homenagem a Vanessa, Angie Vanecita Cárdenas, que é uma jovem artista que foi quem praticamente fez a maior parte de todas as ilustraciones que a campanha de deixar o petróleo no subsuelo utilizou durante mais de 10 anos. Se vemos estas propostas de hace quase 16 anos, são absolutamente válidas hoje em dia. A proposta do Yasuní, que mais adelante se convirtiu em uma proposta de Estado, do Estado ecuatoriano, e que posteriormente Rafael Correa terminou, é uma proposta que até o dia de hoje tem sentido, porque deixar o petróleo no subsuelo é para o mesmo, para que os direitos dos povos e da natureza, naquele momento não falávamos de direitos da natureza, agora se fala muito, não é? Também tem vigencia na luta que temos as organizações frente às falsas soluções que se estão construindo desde hace alguns anos no cenário das negociações de cambio climático. Tem muito que ver com a demanda de organizações como, por exemplo, Jubileo Sur, que reclama o reconhecimento e a cancelação da deuda externa e o reconhecimento de que somos acreedores, como já o disse Patrick Bond, de uma deuda histórica, social e ecológica. E esta deuda não se trata exclusivamente de coletar dinheiro para este cambio de sociedade e de civilização, mas que este reclamo de la deuda sirve para detener os impactos que neste momento estão dando. E, por supuesto, é totalmente válido, válida esta proposta do IASUNI de deixar o petróleo no solo do IASUNI mas no do IASUNI porque está relacionado com um tema de democracia. Eu coloco democracia entre comillas porque obviamente podemos entrar em um debate de que a democracia é um conceito liberal, etc. Mas a democracia entendida como a participação dos povos, o exercício dos direitos das nacionalidades indígenas a decidir a vida em seus territórios, o direito dos meninos a dizer que futuro querem. Tudo isso é democracia. Não somente colocar um voto em uma caixa, mas é o exercício da democracia. E quando nós planteamos a proposta IASUNI ou IASUNI-SAR tem que ver também com a possibilidade de que os povos decidam que querem fazer de seus territórios, que futuro querem para seus filhos. Em caso do Equador, nós dizíamos no Parque Nacional IASUNI, porque assim se chama a proposta por um parque nacional na Amazônia, vive muito pouca gente, em realidade. Mas todos os ecuatorianos, quando quisimos dizer que nós não queremos que se extraiga petróleo de lá, estávamos também tratando de decidir que futuro queremos para o Equador. Um futuro sem deudas, um futuro em que se reduzca a possibilidade de enfermar-se por a contaminação, um país em que não haja corrupção, um país em que tenha a possibilidade de construir o bom viver ou o sumac causa. E por isso é que o sumac causa, que é um conceito andino, mas que existe em todas as partes do mundo com distintos nomes, em os povos indígenas, em os povos campesinos, em os povos pescadores, pastores, tem que ser sem petróleo. Não se pode construir um mundo melhor esperando a terminar até a última gota de petróleo, de gas ou de carbono no mundo. Simplesmente não se pode, vamos a morirnos todos. Então, qualquer construção de um mundo melhor tem que partir sobre a base de que não é somente mudar ou modificar ou reformar um sistema. Simplesmente tem que ser um cambio radical e tem que começar por isso a começar a deixar o petróleo, o gas e o carbono, os combustíveis fósiles no subsuero. E aqui eu queria em dois minutos detenerme a que quando falamos da proposta de gas ou de gas ou de sar, não tem nada que ver com as propostas de transição que desde o norte estão planteando. Existe um grande debate sobre a transição, por supuesto. uma coisa é a transição corporativa, outra coisa é a transição desde os governos do norte. Ayer estava leitando que no Congresso Mundial da UICN falam das nature base transição. É a que é um conceito que está em disputa e temos que disputar. Por exemplo, Yasunizar não tem nada que ver com que China siembre ou não siembre ou ponga milhões de aerogeneradores para uma transição energética sobre a base de acabar com os bosques do ecuador. Porque dos bosques do ecuador principalmente neste momento se está extrayendo a madera de balsa. Não sei como se diga em inglês. É muito difícil e lido ou a transição no norte esta foto que puse aqui é uma fábrica de baterias na Europa pode fazer-se a costa de litio na Bolívia. Yasunizar não é reemplar todos os autos com autos eléctricos. Porque vamos a devastar, por exemplo, esta foto aqui no sul é um bosque no sul do ecuador que não é bosque é uma mina de cobre para satisfazer as necessidades de cobre nesta transição de vehículos baseados em petróleo a vehículos baseados em cobre. Então, não não. E, por supuesto, não. Só he colocado aqui uns poucos exemplos. esta transição energética que falam no norte de que para não fazer termoeléctricas para a calefacción se vão a utilizar bosques, madera de bosques, inclusive, se fossem plantações. É um absurdo quemar materia vegetal a grande escala que se faz para poder estar, digamos, calientitos em os hogares em Europa, quando o que poderiam fazer é ponerse mais roupa, como fazem as pessoas que vivem aqui nos Andes ou indígenas que vivem a 4000 metros. En fin, por supuesto, la yazonização tampoco tiene que ver con las propuestas de soluciones basadas en la naturaleza que son totalmente corporativas e impulsadas principalmente por empresas petroleras, mineras, agroindustriales, etc. Bueno, Patrick já dijo, no cierto, que significa yazumizar, significa dejar una cantidad enorme de combustibles fósiles o empezar a dejar una cantidad enorme de combustibles fósiles en el subsuelo. Por ejemplo, casi el 90% del petróleo tiene que quedar sin explotar. Si es que queremos tratar de detener un poco el cambio climático o si es que queremos proteger los bosques o si es que queremos proteger los derechos de los pueblos. Hay que dejar casi el 60% del carbón y por supuesto casi el 60% del gas en el subsuelo. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? No podemos esperar que sean iniciativas desde los gobiernos ni desde las corporaciones. Tiene que ser a través del ejercicio del derecho a decir no. Yo he puesto aquí algunos ejemplos de campañas de no. esta mujer que abraza una gota aquí arriba de mi lámina es una mujer que dice no a la explotación petrolera perdón minera en zonas de de páramo de montaña en el sur del ecuador por supuesto no decir no red no a las falsas soluciones también es decir no a la explotación petrolera porque son parte del mismo modelo nadie que se opone a las actividades petroleras puede estar a favor de los servicios ambientales ni de la compensación de carbón entonces no a los servicios ambientales este no por las dudas es un no que es una pequeña sticker que hicimos aquí en ecuador cuando hubo una campaña para llamar a votar no en una de las consultas que se hizo aquí en donde se quería profundizar el modelo neoliberal entonces no no a oponerse al modelo a las políticas neoliberales es también decir no a la civilización petrolera y es una forma de guiasunizar también el planeta y por supuesto hay muchas otras formas y maneras de decir no una de ellas es precisamente por ejemplo que es una propuesta de oilwatch es que oilwatch ha evolucionado tanto también hace poco en París frente a ese desastre que es el acuerdo de París oilwatch presentó decir no no queremos eso queremos esto queremos por ejemplo que se reconozcan a todos los estados los territorios las naciones que no están sacando petróleo como parte de un nuevo anexo de países en la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático así como hay el anexo uno y dos que son los causantes irresponsables y los culpables del desastre climático queremos que haya un anexo cero de países de estados de naciones que se les reconozca como aquellos que están dando verdaderos pasos y soluciones para enfrentar el cambio esa propuesta sigue es una propuesta que queremos renovarla como Red Oil Watch y que por supuesto es totalmente vigente hasta el día de hoy finalmente no sé cuánto tiempo voy finalmente esta es la última lámina yo quería concluir diciendo tal vez hay muchas muchas lecciones que podemos obtener de la de la propuesta Yasuni o en su momento en el Ecuador pero yo creo que al menos son tres que son las que yo creo que son importantes en primer lugar siempre hay que pelear por más democracia siempre y ya insisto la democracia no es la democracia liberal a la que me estoy refiriendo es una democracia basada en la plurinacionalidad es una democracia inclusive en la democracia llamemos así de la naturaleza es decir escuchar la voz cómo se expresa e interpretar lo que la naturaleza nos está diciendo entonces democracia por supuesto también el concepto de derechos es un concepto liberal pero hay que utilizarlo como una herramienta política en nuestras luchas hay que luchar por el ejercicio pleno de los derechos incluido el derecho a decir no en el caso de la constitución ecuatoriana está reconocido el derecho a la resistencia en el caso de la constitución ecuatoriana está reconocido el derecho humano al agua está reconocido por supuesto la naturaleza como un sujeto de derechos y finalmente unas lecciones que nos deja la iniciativa yasuní ytete o la propuesta de yasunizar que es totalmente válida o sea no estoy hablando en el pasado yasunizar el planeta estamos en el presente los pueblos indígenas que no dejan sacar el petróleo en sus territorios que no dejan que avance la frontera petrolera o minera bloqueando carreteras los pueblos que se oponen a la ampliación de la agroindustria los pueblos que se oponen a los tratados de libre comercio los pueblos que se oponen a todas las políticas neoliberales esos son pueblos que están en este momento yasunizando el planeta este momento están haciendo la revolución en los territorios en las calles y yo creo que yasunizar está todavía vigente los pueblos están yasunizando y creo que tenemos que ser conscientes de que yasuní fue un símbolo es todavía un símbolo en el ecuador que inspira a muchos pueblos y que yo creo que lo seguirán haciendo hasta que el sistema capitalista caigo muchas gracias muchas gracias Ivonne una presentación más una presentación fantástica hay varios puntos aquí para pegar yo gustaría que se recordar a presentación de Patrick que también nos fez una cronología de los acontecimientos pero en termos de discusiones sobre las mudancias climáticas y que hemos perdido a lo que hemos y ligar a presentación que Ivonne acaba de hacer y que nos habla de una luta de 15 años no no entanto nos aquí en Moçambique tenemos todos estos ejemplos con toda información que ya existe nosotros tenemos inmensa dificultad en decir no y la presentación de Ivonne recordó un poco la campaña no a pro savana que cuando inició como una campaña no tenía un nombre no en la campaña y el hecho de insistir que queríamos colocar no al programa para savana y no apenas decir que queríamos discutir este programa hizo que saíssem grande parte das organizaciones moçambicanas que tinham inicialmente concordado en hacer parte de esta campanha existe ainda en Moçambique un certo receio en asegurar que este es un derecho nuestro y tenemos todo el derecho de decir no y no ha como humanizar programas no ha como humanizar a extração de gás no ha como fazer com que estas com que o uso de combustíveis fósseis seja de facto benéfico para o país isto não é possível está claro está visto em inúmeros exemplos gostaria de trazer alguns pontos que a Ivonne falou e muito bem falados que é a questão dos direitos dos povos o completo embora com os exemplos todos e tão claros e tão graves que temos como a situação de Cabo Delgado neste momento ainda a maioria das vozes continuam a acreditar ou achar ou talvez a tentar convencernos de que é possível de facto explorar o gás e tirar benefícios disto não é possível está visto está visto em todo o lado o cancelamento das dívidas por parte dos países das dívidas que os optar por dizer não ao uso de combustíveis fósseis é outro aspecto que está a ser defendido há mais de 15 anos como Ivone falou e no entanto não há vontade política não há interesse nenhum nem pelas corporações obviamente porque vão perder o negócio nem pelos próprios países que têm também a dívida climática que o Patrick falou inicialmente e o reforço de que todas as nossas lutas e estas lutas devem ser baseadas em direitos em democracia é extremamente importante e temos visto por exemplo que em Moçambique com a questão da guerra em Cabo Delgado e com toda a situação que o país está a atravessar o espaço da sociedade civil tem vindo a reduzir então é preciso realmente lutar por manter este espaço e por manter a democracia e por manter o nosso e por manter não por assegurar o nosso direito de dizer não e como estamos também a ser alvo destas novas e constantes novas supostas soluções soluções falsas e agora mais recentemente que na verdade não é um conceito recente mas tem sido tem tomado algum peso nos últimos tempos e vai com certeza ter algum peso no próximo COP que é o Nature Based Solutions ou soluções baseadas na natureza que na verdade é um conceito tão largo e tão abrangente que inclui tudo incluindo as plantações de monoculturas com todos aqueles enormes imensos impactos que já conhecemos de várias experiências internacionais mas também aqui mesmo no nosso país que há mais de 10 anos que já temos plantações a funcionar há bem mais do que isso e no entanto benefícios até hoje não são vistos mas os impactos são visíveis para quem quiser ver e não vou perder mais tempo porque acho que realmente a apresentação da Ivone foi fantástica Ivone muito obrigada vou lembrar a todos por favor se tiverem questões ou comentários para colocarem no chat no final das apresentações iremos ter um espaço para todos poderem contribuir e comentar mas para já podiam ir colocando no chat passamos então ao nosso próximo orador Amza Amoshen que é um pesquisador e ativista argelino baseado em Londres Amza é atualmente o coordenador do programa de Norte de África do New Transnational Institute é também o cofundador da rede norte-africana por soberania alimentar e de justiça ambiental no norte de África o Amza vai falar em inglês e vai falar um pouco daquilo que ficou conhecido como a primavera árabe de uma forma geral e contarmos em mais detalhe a revolução argelina quais as demandas e o que é que podemos aprender com este movimento lembrar que o Amza vai falar em inglês portanto por favor tomem nota verifiquem se estão com a tradução ligada obrigada Amza a palavra é sua por favor do you hear me this way let me I think I need to switch hello everybody do you hear me this way and do you see my screen okay great so first of all I'd like to thank the organizers for inviting me to this important workshop I'm really happy to share the panel with Patrick Yvonne Yvonne Annabella and I'm looking forward to the discussion so I've been asked to talk to you about the Arab uprisings and I'll start with one hopeful thought revolutions for an uprising for emancipation did do still occur despite the fact that radical change through revolution has been discredited in the last three to four decades following the shortcomings and failures of the decolonization efforts in various parts of the global south and in spite of the counter revolutionary backlash aimed at crushing the people's will something about the naming of the region we refer to the region in different ways some of us use Middle East Middle East and North Africa the MENA region others refer to it as the Arab region while others including myself prefer the less used coinage North Africa and West Asia the Nawa no naming is obviously perfect and each has its own limits and detractors but the Middle East is a geopolitical space that has been constructed by and in opposition to the West this designation is part of the legacy of Orientalism of creating the other and constructing an imaginary about them in order to better master and control and exploit in that respect the East has been fashioned in a subordinate position to the West the Middle East as well that name it faces some communal histories and shared experiences and geographies with other nations and people in Africa and Asia so the task in front of us is therefore to partly decolonize at the cultural and discursive level which implies contesting how we are represented how we are named and how we are categorized so what I think a more apt name as I said perfectly and not sure surely not perfect is a description of the region rooted in geography so I prefer to call it North Africa and West Asia a decade ago the Arab prisms were celebrated as world changing events the Tunisian and Egyptian revolution ignited historical upheavals in North Africa and beyond people there celebrated the toppling of their dictators Mubarak and Banali and looked ahead for meaningful change to their situation those uprisings like most revolutionary situation released enormous energy a collective effervescence an unparalleled sense of renewal and a shift in consciousness I'd like to share a short video with you at least to share with you some of that that video is from Egypt back in 2012 in getting the medal to you right in the 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 Aplausos O que é o que é o que é? 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 Que é? O political freedom, and democracy. This framing steers away from any class analysis and tend to dissociate the political from the economic, ignoring the fundamental socioeconomic demands of bread, social justice, dignity, and popular sovereignty. In the months following the uprisings of 2011, the head of the World Bank and other U.S. and European spokespeople had attempted to render the revolts within a pro-market discourse as if the people in those countries rose only against an intrusive state that had obstructed the pursuit of individual self-interest through the market. But the distortions did not stop there. The Tunisian and Egyptian uprisings were also dubbed by the Western mainstream commentators as the Facebook and Twitter revolutions, exaggerating the role of social media in fomenting them. Another dominant but not less superficial framing was the demographic one, picturing the revolts as primarily youth uprisings against old generations. A decade later, while commemorating the 10th anniversary of these events, the mainstream interpretations have not shown any sign of maturity. Several media reports and articles talked of failed and lost revolutions and broken promises here and there. But the dominant tone has been captured by a title of one Guardian article published in December 2010, referring to Mohammed Bouazizi, the street fruit vendor who set himself on fire, catalyzing the Arab uprising. The title reads, He ruined us. Ten years on, Tunisians curse men who sparked Arab Spring. The narrative that is being advanced is one of despair and hopelessness, implying that it was not worth revolting in the first place. This needs to be strongly challenged and deconstructed in order to offer a more nuanced and a materialist analysis of revolution and what they entail. So what started as historic events and inspiring uprisings against authoritarianism and oppressive socioeconomic conditions morphed into violence and chaos, profound polarizations, counter-revolutions and foreign interventions. The various people's movements found themselves pitted against entrenched authoritarian and counter-revolutionary forces that were bent on suppressing them. The military coup in Egypt ended up restoring a much more ruthless and repressive form of dictatorship. The brutal descent into civil wars in Syria, Libya, and Yemen and a succession of crackdowns in Gulf countries like Bahrain show the cynical proxy logic so reminiscent of the colonial schemes this region is all too familiar with. Tunisia, which seems to be the exception in this gloom and doom, is in a very fragile position to say the least. So what happened? Some argue that the Arab Spring was dead. Others were less pessimistic and had a more historical perspective saying that these events should be seen with a protracted revolutionary process with ups and downs, gains and shortcomings. This latter view has been vindicated as 10 years after the outbreak of the Arab Revolution in 2010-2011, we witnessed again an escalation of the revolutionary process in the region in what is called the second wave of uprisings in Sudan, Algeria, Iraq, Lebanon, and the heroic struggle of Palestinians, just to mention a few. These all show the people's determination to continue fighting for their rights and sovereignty. Let me zoom in now on the Algerian uprising. The Algerian people won the first battle in their struggle to radically overhaul the system in April 2019. Abdulaziz Boutafliqa, the alien president, back then for the past 20 years was forced to abdicate after more than six weeks of street protest and reconfiguration of alliances within the ruling classes. What started as a rejection of the competency of a physically unfit octogenarian president has transformed in face of the obstinacy and deceptive ploys of the ruling elites into a united rejection of the ruling system with demands for radical democratic change, freedom, and justice. For more than a year, and despite all obstacles and attempts to break the movement, millions of people, young and old, men and women, from different social classes, have taken to the streets in an inspiring uprising, re-appropriating long-confiscated public space. Historic Friday marches followed by protests in several sectors united people in this popular movement over Algerians called Hiraq. And I'd like to show a small video now, short video. That's my second time. This is about Algeria. and I'd like to show Amém. 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 The Algerian uprising should also be analyzed, as I said, within the second wave of the Arab and African uprisings that started in 2010 and 2011. So what are the political elements that gave rise to this popular movement? The country has been experiencing a political crisis for decades, in particular since the 1992 military coup and the intruding brutal civil war. The most recent manifestations of this crisis are the direct result of the politics of parasitic accumulation and entrenched corruption enforced by a militar oligarchic nexus that denies the Algerian people their right to self-determination and dispenses with popular legitimacy for the benefit of domestic and international capital. This crisis has been exacerbated by several factors, including the intra-elite power struggles. Which are symptomatic of the deep-seated contradictions and instability in the current ruling bloc. The decisive entrance of the people onto the political stage in 2019 effectively forced the military high command to distance itself from the presidency and intervene in order to safeguard the regime in place. The Iraq or the popular movement didn't come from nowhere. It is the expression of decades of profound pain, anger and rejection of the repressive authoritarianism, suppression of freedoms, economic and social exclusion, as well as the lack of horizons, especially for the unemployed youth who are still risking their lives till today to reach the northern shores of fortress Europe. The uprising came at a time of an acute economic crisis characterized by crippling austerity measures following the decline of oil and gas export revenues in 2015. So in the midst of increasing populization, unemployment, and even development and corruption, the rationality of the current revolt and rebellion becomes absolutely clear. In my view, the causes of the revolt are fundamentally economic and are the result of more than three decades of neoliberal restructuring. In the world's climate change, the contemporary revolution, and the most popular political revolution in Algeria's history. In the world's climate change, the revolution in Algeria means that we are still in the world's world. We cannot fully appreciate the political situation in Algeria without scrutinizing foreign influences and interferences and apprehending the economic question from the angle of natural resource grabs and energy neoliberalism. This includes the enormous concessions made to multinationals and the pressures coming from outside to execute further liberalization in order to remove all the restrictions to international capital and fully integrate Algeria into the global economy in a totally subordinate position. Throughout the last two years, we've seen a radical evolution of slogans and demands. The main ones remain. They must all go. And we have the chance of we want a civilian, not a military state. Algeria is a republic, not a military barrack. Generals do to the trash bin and Algeria will be independent. The COVID-19 pandemic has, in a way, been a blessing to the ruling classes in Algeria. The military regime is doubling down on its repressive actions with complicity from foreign powers. Hundreds of activists have been jailed since the start of the lockdown, including some close friends and comrades. The regime has not stopped at this. It continues time and restrictions on media, attempting all it can to divide, exhaust, and suffocate the movement. However, the popular movement has not said its last word yet. Thank you. Thank you very much. 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 fantástica apresentação. Em seguida vamos para a nossa última oradora do dia, antes de abrirmos para o debate. Vamos convidar mais uma vez a todos os participantes a escreverem os seus comentários e questões, e vejo que já há bastantes comentários e algumas questões a decorrer no chat, e no final desta próxima apresentação iremos então abrir espaço para quem quiser intervir também. A nossa próxima oradora é Anabela Lemos, nossa diretora, é ativista ambiental há mais de 22 anos. Anabela foi membro fundador da primeira organização ambiental em Moçambique em 1998 e posteriormente deixou esta organização para fundar já em 2004, onde exerce até hoje o cargo de diretora. Anabela ganhou o Prémio Nacional de Ambiente em Moçambique em 2005 e além de ser diretora da Justiça Ambiental, Anabela está também envolvida em várias outras ONGs internacionais, sendo um dos membros fundadores da GAIA, a Aliança Global para Alternativas à Incineração, e também é membro do Conselho Consultivo da Southern Africa Global Green Grants Fund, que é o GGF, e atualmente faz parte do Comitê de Direção da Amigos da Terra Internacional, Friends of the Earth International, a maior rede internacional de organizações ambientalistas de base. Anabela vai falar em português e tem 15 minutos para a sua apresentação. Por favor, Anabela, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada. Desculpem, eu não consigo ouvir Anabela. Não sei se é só comigo o problema. Eu também não estou a ouvir nada. Há algum problema com os canais? Eu também não ouço nada. Ok. Anabela, por favor, a palavra é sua. Anabela, eu vejo que a Anabela está com o microfone ligado, mas não estamos a conseguir ouvi-la, Anabela. Anabela, eu vejo que a Anabela está com o microfone ligado. Anabela, esperamos. Bem, a Anabela está com problemas no seu computador. Vejo que já temos vários comentários aqui no chat e podemos ir verificando alguns e algumas questões, mas gostaria de saber se temos alguma reação da Anabela, se vai conseguir. Acho que a Anabela está com um problema no som do computador, portanto ela está a tentar entrar pelo telefone para conseguir falar. Então acho que podemos esperar só um ou dois minutos. Talvez Vanessa possa ler alguns comentários do chat, assim é mais fácil. Sim, vejo vários e muito interessantes. Estou a tentar voltar para o início. São realmente muitos comentários, é bom ver que estamos muito ativos. A Erika partilhou também alguns artigos a respeito do que o Patrick apresentou. Queremos aí a acionização de Cabo Delgado, de Tete, de Nampula e da Zambésia. É bom, queremos aí a acionização de todo o Moçambique. É um dos comentários. Olhando para o contexto moçambicano, ainda enfrentaremos muitas dificuldades, mas o caminho é para a frente e não podemos desanimar, diz o Hélio. E é importante discutirmos porquê que enfrentaremos tantas dificuldades em Moçambique. Se nos unirmos contra os megaprojetos, sabemos que estes não beneficiarão o povo. Por favor, alertem-me se a Anabela já estiver disponível. O nosso governo tira proveito. Os governantes deixam passar os projetos, esquecendo que o povo vive nessa terra. Logo, alguém quer abrir a visão, aparecem as intimidações. Isto é um comentário da Maria. Obrigada, Maria. As pessoas são intimidadas e ameaçadas, mas é fácil ameaçar e intimidar quando são poucos a levantar a voz. Quando formos muitos, não nos vão conseguir calar. Um comentário da Érica, do qual eu partilho bastante. Vamos nos unir para pormos um basta nesta situação, preservando o futuro melhor para todos. Anabela, será que já está conosco? O Patrick comentou também a apresentação do Hamza. Diz que é um material maravilhoso, a abordagem é muito inspiradora. Estava a pensar se vê o conflito sírio como relacionado com a crise climática, numa altura, 2010, quando houve uma terrível seca em que muitas pessoas rurais foram forçadas a migrar para as cidades da Síria, o que depois levou a mais pressões quando o regime impôs a austeridade neoliberal, amplificando os protestos e depois a guerra civil. Tal como o Darfur, no Sudão, ou Cabo Delgado, em Moçambique, há uma sensação de que a crise climática contribuiu para o conflito. Em caso afirmativo, será que os sírios estariam corretos ao exigir reparações climáticas ao norte? Isso poderia tomar a forma de abrir mais oportunidades de migração de refugiados climáticos no ocidente, uma vez que foi a fonte do problema. Esta é uma questão que o Patrick coloca ao Hamza. Temos vários comentários relativamente à necessidade de nos unirmos e que a união faz a força. Unidos, tenho a certeza que algo irá mudar o sentido dos políticos. Bom, eu duvido que mudem os políticos, mas juntos acredito que possamos mudar muita coisa. Não sei se propriamente o sentido dos políticos ou se teremos que mudar realmente todos os políticos. Mas acho que é uma discussão interessante para termos. Anabela, estás connosco? Ótimo. Anabela, por favor, tem a palavra. Eu acho que não me ouviram. Desculpem. É o meu computador. É o meu computador. O som está esquisito. Estão a ouvir bem? Ela tem que ficar o som no seu computador, que é para não ouvir o som do computador. Bem, saí do computador. O som melhorou. Então, eu vou começar. Primeiro, agradecer a todos as apresentações. E vou tentar ser o mais rápido possível, porque há muita coisa que já foi falada. A questão que eu quero levantar é, é possível ou mesmo desejava consertar o capitalismo, este sistema que nós vivemos, ou precisamos de uma mudança de sistema? Não é que se depir. Alô? Alô? Vivemos num sistema em que a guerra é um negócio lucrativo. Acho que as apresentações de hoje também mostraram. Numa sociedade em que a prioridade é o lucro, a exploração de todos os recursos, em que tudo tem um preço e tudo é visto como um recurso. Vemos isto em Moçambique, vemos isto em maioria dos países, e como a Vanessa acabou de comentar da apresentação do ANSA, foi precisamente por isso que houve a revolução. e na constante promessa de um desenvolvimento, e na necessidade de um crescimento contínuo, que esquecemos que vivemos num planeta que os nossos recursos são finitos. Estamos a ouvir-te mal, Anabella. Bem, deve-se ter alguma coisa com a Neto, como acontece. Então, esse sistema capitalista é um sistema, como ouvi, é um sistema em que tudo é valorizado pelo dinheiro. A vida humana nada vale. Por isso, encontramos hoje uma crise planetária. A crise climática, alimentar, energética, ambiental e social. e em que mesmo o futuro... A pergunta é, conseguimos continuar a viver dos modos em que as violações... a morreria na outra slide... A civil não tem direitos, os constantes crimes contra os ecossistemas e o meio ambiente, o que chamamos ecossídio, em que se mudam definições científicas para interesses financeiros, como agora, para pôr em plantações como florestas, em que inventam soluções para resolver a crise climática, que não são nada mais que mentiras para burros ou gananciosos, enquanto as corporações continuam a explorar os combustíveis fósseis. Não existe solução para mudanças climáticas, se não pararmos imediatamente a explorar, usar os combustíveis fósseis. Enquanto estamos nesta semana aqui, só para dar um exemplo, como é que as corporações capturam os Estados, os governos e às vezes mesmo a sociedade civil, esta semana estamos neste workshop e recebemos uma informação dos nossos parceiros camponeses da Zambesi, em que a Moçambique Holding... Alô? Sim, Anabela, conseguimos ouvir, pode continuar. Ok, obrigada. Então, esta semana, enquanto estamos aqui, recebemos a informação que uma companhia que está na Zambésia, que é a Moçambique Holding, os sócios são estrangeiros, mas claro, têm parcerias com moçambicanos, nós não sabemos quem são, destruiu todas as plantações, as machambas dos camponeses, e chegaram mesmo alguns a entrarem na casa de um dos camponeses e bateram, queimaram os celeiros com milho, e nada foi feito. É a realidade atual do Moçambique. Esta companhia Moçambique Holding está numa área que é uma área de uma floresta única nesta parte da África, e eles primeiro destruíram florestas nativas. Fizemos queixas, não foi feito nada, não houve nenhuma decisão. Então, é um sistema de operação que se vive aqui, neste momento. É um sistema em que se a comunidade levanta a voz, como aconteceu em Maio, contra a Val, foram perseguidos, entraram nas casas, atiraram... A este sistema que nós queremos em Moçambique, podemos chamar isto de desenvolvimento, ou seja, o que for, que protege as empresas e enquanto sacrifica o povo. Não é a agricultura base do desenvolvimento do nosso país, é isso pelo menos que se diz. A grande maioria do nosso povo está direta ou indiretamente ligada à agricultura. Mas o que vemos é as terras seriam arrancadas para dar lugar a megaprojetos. Será possível consertar estas crises ao sistema capitalista que as gerou? Não, daqui, next one, next one. É uma mudança de sistema. Não é possível consertar este sistema pela simples razão que o sistema está a funcionar como foi desenhado, como foi criado. O sistema está para segurar o lucro e crescimento contínuo e não é possível na natureza, pois os recursos são finitos e a natureza já atingiu a capacidade máxima e não consegue mais manter a capacidade máxima e não conseguir mais manter a ganância do homem. O que precisamos é uma mudança de sistema. Como? Deu pequeno, next one, next one. A própria natureza mostra soluções. Por exemplo, a natureza é um sistema circular para outro processo. Tudo tem uma função e tudo está interligado. Mas o nosso sistema capitalista é um sistema linear em que extrai, explora, consume e deita fora, dependendo de recursos infinitos no planeta com limite psicológico. Não podemos continuar a consumir, a descartar e no processo criar lixo, poluir na natureza. Nada é deitado para fora, nada é desperdício, tudo é reutilizado. Também com os problemas e as crises atuais, desanado ao ano, com os problemas e as crises na tecnologia, importantes conhecimentos e práticas do passado, como as inúmeras formas de gestão e controle de recursos praticadas por comunidades rurais e povos indígenas, que estão em harmonia com a natureza, pois foram desenvolvidos ao longo de anos e anos, como a agroecologia, que já está mais que demonstrado que é a única solução para alcançar a soberania alimentar dos povos. Não podemos avaliar o desenvolvimento ou sucesso com base apenas em números indicadores econômicos, como o PIB, que tem sido o indicador usado na maioria dos países. Temos de previsibilizar o bem-estar das pessoas. Next screen. Temos de avaliar o sucesso com base no bem-estar do povo, o conceito do bom viver. Mas como é que podemos conseguir essa mudança de sistema? Como conseguimos fazer de maneira a perdermos e a convencer o mundo inteiro que é a única solução? É simples. Para nós, ambientalistas e ativistas e muitos académicos que analisam todos esses assuntos, é simples. Vou dar só alguns exemplos nos três pilares. Na questão energética, por exemplo, a eliminação urgente e coordenada da exploração, produção e consumo de combustíveis fósseis. Isso é algo que repetimos hoje, o Patrick e a Ivone repetimos no outro dia e vamos continuar a repetir todos nós. Não existe outra solução além de parar, deixar no chão, no solo, os combustíveis fósseis. E os Amigos da Terra África, em que nós já tivemos envolvidos também, lançou um estudo sobre como podemos alcançar isso. e acho que a Eric, alguém pode pôr no chat o acesso ao documento, aí, de um plano para a África, para a energia. A única coisa que não usamos e que temos de pensar, e isso foi o Patrick que levantou, como usar a dívida climática para poder financiar muitas destas opções. Tem que haver uma transformação no sistema de energia, incluindo princípios como suficiência energética para todos, soberania energética, energia como um bem comum. Todos nós temos o direito a ter energia. Em Moçambique, acho que deve andar por volta de 40% ou 30% o acesso à energia, o que é um crime e uma injustiça. Que nós temos o que temos é energia, temos uma barragem que só destrói, mas está aí a energia para subir e depois compramos e nem sequer o nosso povo passa os fios em cima da cabeça deles, tem energia. A energia deve ser renovável 100%, descentralizada e centrada na equidade e justiça. Esses são os três pontos importantes na mudança, na questão energética. A telealimentação, acho que todos nós sabemos, é assegurar, acima de tudo, os direitos de povos indígenas, camponeses, comunidades corporais, que dependem dos recursos naturais. Apoiar e promover a prática tradicional do meio florestal comunitário, biodiversidade. Apoiar, promover e ampliar a agroecologia camponesa, em particular, a atenção da população do planeta. E estamos nós, nós, o agro-business, o agro-negócio, é que é a solução. E, sinceramente, não sei se é ignorância dos governos ou a captura dos governos pelas corporações. Mas não há outras maneiras de pensar, a não ser estas duas. Na economia, é urgente uma nova economia que valoriza e reorganiza o trabalho de cuidados a outros. Tradicionalmente, a responsabilidade entre homem, mulher e Estado. Por isso, precisamos recuperar a esfera pública, apoiar os serviços públicos, assegurar o acesso a água, saúde, energia, educação, comunicação, transporte e limitação, a todos, sem exceção. Isso é uma base de uma vida social justa e não é isso que o sistema atual funciona ou trabalha para que isso aconteça. É claro, para custear estes serviços, precisamos de sistemas tributários, produtos comparados e não descartados. Com a minha idade, quando eu era mais jovem, quando se comprava algo, principalmente eletrónico, durava uma vida. Agora, compra-se dois anos e está-se a deitar fora. Por muito boa vontade que se tenha em não deitar fora e arranjarmos, os produtos estão a serem fabricados para serem descartados e para cada vez mais as corporações fazerem mais dinheiro e ganharem mais lucro e mais profit e, ao mesmo tempo, estão a destruir o planeta. Responsabilizar os produtores pelos seus produtos, exigir regulativas para as transnacionais e precisar permitir que as transnacionais usem sistemas como a ASDC para processar estados. A aprovação de uma lei internacional de crimes contra os ecossistemas e meio ambiente, que se chama ECOCID, deve ser aprovada. Está a ser debatida atualmente e acho que é muito importante essa lei ser aprovada. Acima de tudo, respeito pelo povo e assegurar o nosso direito de dizer que não. Acho que hoje a Ivone já falou nisso, o Pátrico também, mas é muito importante, é um direito que temos. Nós andamos a dizer, não, eu, pelo menos há mais de 22 anos, andamos a dizer, não, já diz não à proposta da barragem de Panacuá há 21 anos, não à exploração de combustíveis fósseis. Éramos a única organização na altura que dizia não ao carvão e depois disse não ao gás. Hoje, já muitos começam a ver que nós tínhamos relação e que realmente não há outra solução além de não. Não às plantações de monocultura e não a todas as soluções para ser um sistema justo e haver mudança de sistemas, tem que haver o respeito pelo não. Então, soluções e não soluções falsas como a rede. Agora, soluções baseadas na natureza, a comunificação da natureza, tudo isso é das piores coisas que podem existir. Vamos ficar, chegar a um ponto e numa notícia de há poucos dias, acho que foi dito pelo Estado, pelo Governo, que Moçambique vai capturar o carbono do gás, 80% do metano do gás vai ser capturado. Sinceramente, eu acho que é tão ridículo essa inflação, mas sem sentido nenhum acontece no nosso país. A recuperação dos nossos bens comuns, a água, os rios, as florestas e o ar limpo, é um direito, é um bem comum de todos nós. Não pertence a ninguém e deve ser usado por todos. Como disse, a aprovação é muito importante, a aprovação da lei contra o ecossílio e garantia em todos os países políticas e leis fortes e vinculativas para a proteção do meio ambiente, mas acima de tudo um sistema judicial verdadeiramente justo e imparcial. dispensamos os casos que já meteu para a aprovação, que está na nossa Constituição e não nos dão, precisamos ir ao Tribunal para pedir. E mesmo o Tribunal a pedir, não conseguiu. Estamos há dois anos a pedir informação da gestão ambiental da VAL, um documento que deve ser partilhado com a sociedade civil. Estamos há dois anos para trás e para a frente de uma sessão para outra do Tribunal. Até agora ainda não temos. É ridículo como começámos a pensar nisso. Acho que é a última daqui. Next. Próxima. E voltamos ao que se falou até agora e que a Vanessa muito realçou. Nós juntos conseguimos. Precisamos de mobilizar, transformar-se numa mudança. Uma mudança que nós temos, porque um sistema melhor é possível. E temos que pensar que há muitos, muitos anos atrás, as mulheres não tinham direito quase nem a falar, nem de votar. A luta dura, mas conseguiram, porque estiveram unidas. Existiu a escravidão. A escravidão é não legal. Fazia parte da lei. Não é porque a lei é o mínimo que se possa exigir, mas não é porque é de lei que temos de acertar. Então temos de pensar e acredito que conseguimos, fomos unidos e continuamos nesta luta, como todos nós aqui neste panel. A luta continua e peço imenso desculpas da confusão. Acontece muitas vezes a mim. O meu computador às vezes fica assim meio maluco, para não pensar em outras coisas. Obrigada, Kelly Mambo, e thank you. Muito obrigada, Anabela, pela brilhante apresentação. Mais uma vez foram reforçadas todas as mensagens que tinham sido ditas também anteriormente. E reitero aqui que, ao contrário do que tem sido muitas vezes dito, os ambientalistas e as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais não dizem também apenas não e não criticam apenas. Estão a ser apresentadas e têm sido apresentadas soluções concretas. Existem opções e existem caminhos alternativos para o atual sistema. Não temos que ficar sujeitos e reféns deste sistema controlado pelas corporações e que visem essencialmente o lucro e não os direitos das pessoas e o bem-estar das pessoas. Antes de dar a palavra aos próximos oradores, aos participantes, desculpem, gostaria de dizer que, na JÁ, nós acreditamos que é preciso tomar ações concretas. Sim, Érica, desculpa. Desculpa interromper, é só porque o Hamza vai ter que sair em poucos minutos, então eu sugeria talvez passar-lhe a palavra, como ele tem algumas perguntas dirigidas, e depois então continuamos com as outras perguntas e o debate. Pode ser? Ok, obrigada, Érica. Como a Érica já referiu, vamos dar a palavra ao Hamza. Existem algumas questões que foram colocadas, uma questão que foi colocada pelo Patrick e outra pela Ivone, diretamente para o Hamza, que é se estava a ver se o conflito sírio está relacionado com a crise climática, numa altura em 2010, quando houve uma terrível seca, em que muitas pessoas rurais foram forçadas a migrar para as cidades da Síria, o que depois levou a mais pressões quando o regime impôs a austeridade neoliberal, amplificando os protestos e depois a guerra civil. Tal como Darfur, no Sudão, ou Cabo Delgado, em Moçambique, há uma sensação de que a crise climática contribuiu para o conflito. Em caso afirmativo, será que os sírios estariam corretos ao exigir reparações climáticas ao norte? Isto poderia tomar a forma de abrir mais oportunidades de migração de refugiados climáticos no Ocidente, uma vez que foi a fonte do problema. Outra questão que vem da Ivone para o Hamza também, e desculpem, mas vou dizer em inglês, How do you link oil and gas issues with Algeria and other Middle East countries' uprising? Hamza, por favor, tens a palavra. Muito obrigada. Ok, I'll try, I'll attempt to answer these two questions. It's not easy to answer them in just a few minutes. So I think Patrick asked one question and Ivone as well, mentioned the question of oil and the Middle East. So Patrick is right to say that climate change or the climate crisis played a role or contributed to the political and socioeconomic crisis in Syria just before the revolution. But climate change did not cause the uprising as such, because there is a kind of climate determinism that says all the uprisings and the revolution in the region happened because of climate change. But the climate change, its impact definitely plays a factor in exacerbating the socioeconomic crisis. And in fact, the drought in Syria around 2008, 2009, if I'm not mistaken, caused the displacement of hundreds of thousands of people. That swelled the slums of urban towns, adding to the reserve army of labor, creating huge unemployment and popularization and even hunger and famine at the time. And it's contributed to the uprising. But the question around climate debt and climate reparations, it's a question that I'm still grappling with, because I know that the global north or the countries, at least the ruling classes in the global north, won't be using that terminology of debt or climate debt or ecological debt or reparations. There has been a lot of promises around the climate finance for countries in the global south or vulnerable communities, but nothing has has materialized. So for countries like Syria or for other countries, oil countries like Algeria, Libya in the region. So for them to stop exploiting oil and gas, which they need to do ASAP, they need to be paid or compensated to keep the oil in the ground. But that would take us to a complex issue. Do we need to change the system before asking about that? Because those debts or those finances, would they be given to the ruling classes in those countries? And then they would be diverted or taken into corrupt deals and so on. So I think I'll ask my question to Patrick and Yvonne to tell us more about the applications of that climate debt and ecological debt right now, because definitely we need climate reparations. We need climate debt. And just to say something, the transition is not happening in Algeria. There are all continuing deals of exploration and exploitation. Companies want to exploit shale gas. And there is no talk, even maybe a little, about renewable. There is no transition. So as if the climate crisis is not there. And those countries are deeply impacted by the climate crisis itself. I don't know if you've seen the destructive fires that were unleashed in Algeria in August. They killed more than 100 people, burning thousands of hectares. It's terrible. So the climate change is a reality. But how do we deal with that is another question. I'll stop here. Thank you very much, Amsa. I think it's clear some of the questions. But now we believe, and I'll continue where I am. I have a request from Patrick to Yvonne to answer the question of Amsa, before he leaving, because he is leaving now. So please, Yvonne, if you can respond, so that Amsa can still hear it before he leaves. Thank you. I am going to speak in Spanish. Is it still? Yeah. Thank you, Amsa. I think this leads us to what Vanessa said at the beginning. is that the people do not have the value of saying no. I think that, in the same way, the proponent of leaving a part of gas or oil in the soil is a brave act, that the government doesn't take it. It takes it. It takes it. It takes it. I mean, I don't know the reality of ARGEIA. I don't know how to deal with the local impacts of the extraction of gas that goes over to Europe. mas estou segura que são igualitos aos impactos que temos na América Latina, no sudeste de Asia e no resto de África, estou segura então quando os povos decidem que não querem sacar mais petróleo, gas ou carbono por seus direitos nesse momento estão começando eles a fazer a transição eles, não se chamam transição mas estão fazendo uma transição então dois coisas um tem que dar o valor que os povos têm em resistência por a transição por a yasunização por tudo depois, como aplicar o conceito de a deuda ecológica, deuda climática, etc no caso do yasuní uma forma de que essa deuda seja cancelada era precisamente que a comunidade internacional principalmente do país do norte industrializado faça contribuições para que possa iniciar um caminho não petrolero e que possa contar com o dinheiro com o dinheiro que, de outro modo, ter sido que o petróleo no mercado internacional não funcionou obviamente não funcionou não porque a iniciativa fracasou, não funcionou porque o governo não queria que funcione Rafael Correa não queria que funcione então como outra forma de pagar a deuda ecológica é através da cancelação da deuda externa ultimamente se han renovado os canjes de deuda por natureza estão novamente aparecendo muitas propostas isso não é a cancelação da deuda nem um reconhecimento temos um problema na tradução acho que estamos a ouvir a interpretação em francês no canal em português também ou estão duas vozes no canal em português já está corrigido Erika muito obrigado obrigada Yvonne muito obrigada Yvonne muito obrigada Amza pela participação e pela brilhante apresentação sei que terá que sair mais cedo mas muito obrigada por ter encontrado o tempo para estar connosco e pelas brilhantes contribuições Vanessa está em mute Oh desculpem como estava a dizer dando continuidade já acreditamos que é preciso tomar ações concretas para exigir mudanças e exigir justiça para lidar com as diferentes crises que nos assolam é por isso que para além de organizarmos este espaço de debate este workshop em particular que já vem a acontecer ao longo dos últimos 5 anos procuramos sempre sair destes workshops com algumas ações coletivas para dar seguimento além de publicarmos um artigo com os principais pontos abordados em todo o workshop que será partilhado com todos dentro de alguns dias surgiram outras propostas nas duas sessões anteriores na primeira sessão quando falamos dos direitos e privilégios das empresas transnacionais e da falta de instrumentos legais internacionais vinculativos que as regulem foi proposto que elaborássemos um posicionamento para exigir que os nossos governos apoiem as demandas dos movimentos sociais por regras vinculativas para as empresas e que nos representem nas negociações que acontecem na ONU na Organização das Nações Unidas e em outros espaços de tomada de decisões em vez de representarem os interesses corporativos na segunda sessão sobre a indústria da guerra e a militarização ligada ao extrativismo falou-se muito do conflito que vivemos hoje em Cabo Delgado desta sessão saíram essencialmente duas propostas concretas a primeira de pressionar o governo francês para que pare de apoiar os projetos de gás em Cabo Delgado e a total através de uma ação conjunta entre organizações francesas e moçambicanas e a segunda de fazer um manifesto mais amplo para denunciar a militarização e a guerra inerentes ao atual modelo socioeconómico e ao extrativismo já compromete-se a avançar com estas propostas e a partilhar com todos os participantes para que possamos fortalecer as nossas demandas coletivas por justiça e direitos esperamos que desta terceira sessão também saiam ideias e ações concretas que possamos dar seguimento passamos agora então para a sessão de debate e comentários estamos todos bastante ansiosos para ouvir também dos participantes que temos aqui presentes é com muito gosto que vemos aqui algumas pessoas que têm estado também a liderar a resistência a megaprojetos ao extrativismo ao capitalismo às plantações de monocultura e aos mais amplos projetos em Moçambique e no mundo e temos a certeza que vai ser bastante interessante ouvir estas histórias portanto convidamos todos os participantes a levantarem a mão ou a escrever no chat caso queiram pedir a palavra e partilhar as vossas ideias para já estamos abertos está aberta a sessão de debate quem quiser falar por favor levanta a mão eu neste momento não consigo ver nenhuma mãozinha não sei se os meus colegas vejo já senhora Budo por favor tenha a palavra pode avançar antes mas porém eu digo boa tarde caríssimos mas pode me tratar por abudo ainda não cheguei lá na fase do senhor e olha não sei se estão a me ouvir alô sim sim senhora Budo estamos a ouvir pode continuar muito obrigada sou um jovem de Cabo Delgado natural e residente e quase nunca tive saída para fora e a história que tenho acompanhado um pouco para a minha província que é Cabo Delgado e o meu país no geral até em Ambani sobretudo na produção e exploração de recursos e o processo de gás isto é lastimável lastimável por quê? porque é este tipo de exploração que não é equitativo e que nunca vai ser benéfico para poder atingir os 30 milhões de moçambicanos ou metade desses 30 milhões vai ser muito difícil porque estamos aqui perante um processo que vai se beneficiar cerca de 500 a 600 pessoas então isto é muito difícil a história será que não tenho certeza que vai me contrariar porque já vimos e já tivemos histórias idênticas nessas nessas andanças em Moçambique sobre a produção ou recursos em Ambani na gás de Pande e Temani estamos com o processo da Vale em Tete e agora em Cabo Delegado não há exceção isto só além de beneficiar o povo ou a maioria isso só vai beneficiar cerca de 600 a 500 pessoas e todos aqueles que são moçambicanos sabem quem são essas pessoas e isto é muito triste porque é muito triste porque vou fugir um pouco do contexto entrando naquilo que é o caso do dia estamos a assistir aqui um mega julgamento e que todo mundo está à espera do resultado final em que para mim vai ser ainda na mesma novela de todos os dias alguns ilibados inocentados e nunca vamos saber a verdade então aqui nas dívidas ocultas onde se originou a tal situação da província de Cabo Delegado queira não queira não ok porque quando se foram desenhar os tais projetos para poderem fazer a proteção da zona econômica exclusiva em que esta zona e nunca chegou a ser protegida ou eu nunca fui protegido em que até hoje sofre algumas ações dos terroristas estes alguns jovens que eu abudo que estou a falar eu conheço alguns conheço alguns porque joguei futebol com eles e eram jovens muito calmos eram pessoas muito humildes e hoje avançaram por lavagem cerebral com propostas de bolsa de estudo fora do país na Tanzânia no Sudão etc etc que nunca mais foram estudar para coisa nenhuma mas afinal foram lá treinar para poder vir destruir a sua própria província e a sua economia ou desenvolvimento sustentável que assim digamos nessas regiões hoje atacadas em Cabo Delegado se não estou no Erruel eram as regiões que mais produziam arroz que mais produziam amendoim que mais produziam milho que mais produziam o peixe que mais produziam más e outras coisas que saem no mar e nas machambas mas hoje estamos a assistir uma fome severa e uma fome em todas as qualidades e quantidade então a minha a minha a minha grande indignação a minha grande inquietação pode ir até dizer que olha até quando a impunidade olha eu por exemplo não vou falar longe vou falar de Cabo Delegado eu estou em várias plataformas de redes sociais quando falo uma coisa ninguém comenta ninguém faz acompanhamento só sabem vir no meu privado e dizer que olha tens que ter muito cuidado com as críticas que tu andas a fazer então afinal temos que ter muito cuidado e eu também preciso de ter cuidado porque já estou a ver que o associativismo fazer em Cabo Delegado é muito difícil porque primeiro uma pessoa corre risco enquanto as pessoas aqui eu ofereço a minha vida ofereço tudo para poder dar um um frente a isto mas no final de tudo só me deixam sozinho e hoje sou inimigo de todos os estabelecimentos do governo e as instituições eles só me verem na rua sabem que este me veem como inimigo se fosse assim se tratasse de mim então dizer o associativismo aqui é muito arriscado em Cabo Delegado fazer ou em Moçambique mas sobretudo em Cabo Delegado as pessoas vêm no privado começam a dizer que olha estás a criticar muito miúdo assim nunca vais conseguir um emprego e na verdade estou há seis anos que não consigo trabalhar em nenhuma instituição apenas dizem tens um currículo bonito tens um currículo fantástico uma boa formação mas epa vamos armazenar no banco de dados porque eu sou uma das pessoas não estou a dizer isto que eu sou mas as pessoas é que dizem que me descrevem assim mas depois desaparecem eu sou uma das pessoas que mais deu barulho na cidade de Pemba e Cabo Delegado mas eu faço barulho a partir de fora de portas não faço barulho dentro de Moçambique porque eu falo com alguns amigos e cidadãos que estão fora de Moçambique eu dou aquela aqui a informação que eu acho necessário que olha meu amigo o que está a nos acontecer é isto mas aquilo mas aquilo mas pode fazer barulho a partir de lá e para aqui é Moçambique faz-me muito bem faz-me um grande favor porque se eu fazer barulho em Moçambique eu no dia seguinte já não vou ver mais os meus filhos então são essas coisas que nós temos que ter noção e consciência temos que estarmos unidos e a união faz a força e a união vence o inimigo então se nós não conseguirmos traçar estratégias e estarmos juntos e continuarmos com essas manias ou formas de desunir ainda continuar com panos rasgados assim diz o professor Inguenha não vale pena andar com uma capulana rasgada temos que mandar para o alfaiate cozer para poderem se encontrar as partes e esconderem a verdade o que é que tu estás a passar aquilo que é a sua necessidade como um ser humano para poder esconder as partes íntimas assim passa a expressão então se nós não conseguimos cozer essas partes rasgadas se nós não conseguimos unirmos em prol o bem estar da sociedade ou do do cidadão que neste momento olha vejamos de Mucimba de Palma de Quionga de Moedumbe de Síria de Paquistão de Afeganistão Ergélia onde quer que seja onde que esteja violarem os direitos humanos isto nunca vai andar mas nós temos que estarmos unidos e falarmos a mesma língua em prol a união e dizer já basta para poder enriquecer ainda mais as mesmas camadas que vendem a alma para poderem prejudicar milhões de pessoas neste mundo muito obrigado muito obrigado a Budo just a quick note to the speakers I will ask you all to come back and reply to all the questions so Patrick do you need to speak now or can we wait for a round of the participants it would be great to keep the discussion going if you allow me comrade Vanessa because both Hamza with Ivan helping said we need to figure out a way to pay a climate debt and a Budo makes that very clear because of the case in which Felipe and you see and the government cannot be trusted right Manuel Chang the Mozambican finance minister responsible for the corrupt loans is still here in South Africa we don't know if we can trust the government in Mozambique to send him back it's a huge debate so this is an official problem right it's not just we as activists we hate them it's very interesting to ask then could you pay the climate debt directly now in Ivan's case they at that stage in the late 2000s trusted Rafael Paré and said he can get 3.6 billion dollars and make social welfare payments but in Mozambique's case and in Zimbabwe's case after Cyclone Idai the activists said no we don't want Cyclone Idai relief in Chimani Mani where 400 people died to go through the government we wanted to go direct so my question Abudo Vanessa Annabella Erica all of you from Mozambique is there a system through the mosques or the Catholic Church or trusted NGOs emergency relief vehicles to pay the climate debt to Cabo Delgado and encourage them no extraction of the gas the way one might do it is to say if you live in Cabo Delgado if you can show you live there you have some ID that says I live there then you have a right to be paid this is the Ochevera Namibia case now the question is should the north pay it sounds radical but even the South African government a very neoliberal climate catastrophic government third worst economy per person per unit even this government here wrote in its nationally determined contribution statement NDC the statement to the UN we want to leave our coal underground in South Africa but you must pay us we think South Africa must pay everyone else but it's a very good precedent it's one that Mozambicans should be aware of instead of the troops from Rwanda South Africa Zimbabwe these murderous troops coming in what if there was money to come in and how would you distribute it and Abudo since you know Al-Shabaab the young boys who are involved in fighting my quick question to keep this momentum going is could we find a system of paying them that is not corrupting but that is a universal basic income grant like in Namibia that I described it goes to everybody in Cabo Delgado would that then reduce the anger and tension and reduce the tendency to go and fight I wonder what you think if Mozambicans could say if you were to put a lot of money into Cabo Delgado you don't do it through the corrupt government so how would you do it thank you this is a question quite difficult and I think we all have to think but it could be through the government but I don't know if a letter to say that I'm from Cabo Delgado would work certainly three days later we would have several letters to say that we are from Cabo Delgado just to receive this value So this is a question that would be very well studied and analyzed because retirar dooms or through one or another we have to make sure that these funds really come where they have to come And now I would pass the word to Jamal that I had asked a time ago Jamal please have a word Thank you very much for the word I hope that you are to me hear or escutarem perfeitas condições Em primeiro lugar quero quero agradecer aos organizadores do evento e parabenizá-los pela iniciativa é de louvar é de salutar quero estender o meu agradecimento a todos os panelistas pelas ricas explanações desde a primeira sessão até a sessão de hoje não é necessariamente uma questão mas sim uma contribuição ou um subsídio até que vou me atrelar naquilo que o abuso estava aqui a explanar que é importante continuarmos unidos continuarmos firmes coesos focados porque só assim é que podemos alcançar o que alnejamos não é fácil mudar um sistema como como em Moçambique por exemplo mas também não é impossível infelizmente as sessões terminam hoje digo infelizmente porque foram três dias de sessões três dias de muito aprendizado para mim em particular e para 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 quem tem esse projeto em manga claro que essas sessões se fossem de um mês dois meses seriam bem-vindas visto que foram abordados aqui temas bastante interessantes e que vão contribuir de tal forma para um produto final que é um projeto de do livro que visa endossar a necessidade da preservação do meio ambiente trazendo uma narrativa dos impactos ambientais sociais e adversos da mineração em Moatize e que aflingem a nós como comunidades locais estou a falar da província de Teto estou a falar de Moatize faço parte das comunidades afetadas pela mineração a nível local e pretendo trazer depoimentos e testemunhos dos que sofrem diretamente esses impactos e narrados na primeira pessoa por alguém que vive o dia a dia desses fatos e esses assuntos foram aqui abordados e foram dados nas sessões e saio muito feliz e satisfeito em participar neste webinar organizado pela pela justiça ambiental que também já mostrou interesse em apoiar o meu projeto através da Erika o projeto de produção e lançamento do livro o qual desde já agradeço e espero que venham mais apoiantes e que outros parceiros da justiça ambiental possam abraçar e apoiar o meu projeto porque esta também é uma forma que encontrei de dizer não estávamos aqui a discutir a questão dos direitos de dizer não é uma forma que eu encontrei de dizer não é uma forma que eu encontrei de fazer valer o direito da resistência que é um direito consagrado na construção da República de Moçambique é uma forma que eu encontrei de dizer não à agrupação dos recursos não à exploração dos recursos não à violação dos direitos e liberdade das comunidades por isso eu olho para esse projeto como um espaço onde as comunidades locais se expressam ou possam se expressar e muito obrigado por me deixarem participar nessas sessões foi muito aprendizado está de parabéns a Justiça Ambiental e parceiros para não me alongar muito termino por agradecer a todos e a luta continua até alcançar o que desejamos e muito obrigado muito obrigada Jamal então vou passar vejo aqui que o Charles de Muniz pediu a palavra Charles por favor pode avançar obrigada sim obrigado pela permissão eu vou iniciar com uma palavra que tenho escutado muito nas comunidades quando a gente vai trabalhar e os dirigentes dizem lá vocês estão a atrasar o desenvolvimento das comunidades que nós que trabalhamos em membro do bem da comunidade estamos a transmitir um atraso da comunidade e aí eles perguntam quem são vocês de uma forma isso é para partilhar a questão de intimitação que existe quando a gente trabalha na comunidade e com esta exceção dos diferentes pontos que aqui foram aportados eu sinto-me que esta luta não é única não é nossa apenas é uma luta conjunta que de tudo que foi mostrado que a partir dos vídeos que a partir do que todo o documento aqui foi apresentado mostra aquilo que é que deve ser o trabalho que deve ser feito na comunidade um trabalho diga-se em conjunto um trabalho em união porque uma única pessoa pode não fazer diferença então se trabalharmos juntos é possível fazer alguma coisa só para partilhar na província de Nampula também passa este comboio que sai de Tete a Vale da CDM CDN dizem que já estão a se retirar no país mas fala-se que ao longo da linha férrea há algumas pessoas que estão a ser escritas que residem ao longo da linha férrea mas fala-se óbvio que o objetivo é para transformar em uma champa naquela zona mas não se fala em algo mas há pessoas que estão a entrar a trabalhar para as linhas de férias e estão a passar nas casas nas calmas casa por casa a escrever o nome das pessoas essas pessoas precisam também precisam também de ser consciencializadas porque as pessoas já estão a assinar os documentos e não sabem futuramente o que eles estão a assinar os que não sabem assinar já estão lá a colocar a sua tinta em deleve e já estão a assinar alguns documentos ao longo da linha férrea há um trabalho que está a ser feito mas de uma forma escondida então é um trabalho que deve ser feito é um trabalho que nós devemos trabalhar em união e simplesmente é por agradecer por mostrarem que há algumas pessoas que já estão a resistir há bastante tempo e a luta não é de hoje já havia há bastante tempo e há comunidades que já alcançaram uma vitória e isso ajuda a mim para realizar aquele meu trabalho do campo e muito obrigado pelas apresentações não me parece que exista mais alguma mal levantada então temos inúmeros comentários muito bons comentários e muitas questões colocadas no chat uma delas é para a Ivone como está a situação e a Sunni atualmente principalmente tendo em conta a mudança de governo no Equador para um governo neoliberal se me permitirem vou ler alguns comentários da Ruth por exemplo my quick thoughts to both Patrick Bond and Amsa's questions provocations playing down the role that climate change plays in exacerbating conflict between communities pastoralist nomadic and smallholder peasant farmers in Africa is dangerous but we must but we must also fiercely guard against exaggerating its roles in these conflicts Africa can be a stand in many places every conflict and resistance and resistance to colonial state and corporate power over their lands it's an important angle but the right balance nuances are important on the question of reparations the global north owes the global salt a debt and this shouldn't be dependent on whether our political political class works for us or not it's dangerous to put such demands our right to reparation is central given that the global salt continues to be a center of extraction for the global north a Dipti responde a Ruth Nhambura esteve connosco no ano passado foi uma das oradoras no nosso workshop sobre responsabilidade corporativa desculpem impunidade corporativa e direitos humanos a Dipti responde que concorda regarding the last point on reparations yes the climate that is still owed and I hold that we citizens need to work to hold our political class accountable in the global south mas em vez de estar eu a ler por favor peçam a palavra e falem vocês mesmos grupo de jovens de Mautiz pede a palavra por favor podem avançar vejo aqui a mão levantada do grupo de jovens de Mautiz desistiram muito obrigado pelo workshop do 3 dias de apresentado meu nome sou Vicente Modesto de Mautiz faço grupo de ativistas de Mautiz de Mautiz todo esse outro das palavras que foram faladas a gente não adianta tem problemas entre a gente e a união nós não adiantamos dizer não enquanto no fundo de boca para fora tanto como num tempo nós tentamos organizar alguma manifestação no bairro de Mautiz onde uma das nossas colegas foi aprendida lá por causa existir a traição então nós não podemos agora estarmos a falar aqui não uma vez que entre o grupo de Mautiz não queremos trabalhar reunido para ver não tem que haver a união entre nós grupo mesmo sabemos que nossos colegas foram trabalhando daquele lado não pode haver a traição de nós todos nós estamos a lutar pela mesma causa muito obrigado são esses minhas não muito obrigada Vicente queria passar a palavra à senhora Maria por favor ok muito obrigada não sei se está mal ouvido estou a ouvir sim obrigada senhora Maria sim pode continuar muito obrigada bom em primeiro lugar eu quero agradecer por ter participado nesse encontro que foi muito produtivo eu penso que as lições ficaram e nós vamos ter que levar essas lições para podermos fazer uso delas mas no entanto ainda podemos voltar para os assuntos que os colegas já debateram na verdade se nós como sociedade civil continuarmos a trabalhar na desorganização então acho que não vamos alcançar os objetivos o que o Vicente acabou de dizer aqui no Matisse nós estamos a trabalhar isoladamente cada um tem sua atividade vai ao campo mas por isso que em algum momento os resultados não são muito aplausivos mas talvez com esses nossos encontros que nós estamos a ter nesses dias podemos melhorar porque o problema de Matisse não é só de Matisse é de todo todo o país para não dizer que todo mundo porque nós recebemos apoio dos colegas até fora do país que nos apoiam para nós podermos ter este e aquele conhecimento e conseguirmos trabalhar com as nossas comunidades França é o maior financiador das armas no nosso país porque eles têm alguma ação dentro do nosso país eles querem tirar aquilo que é nosso mas no entanto em vez de nos trazer boas coisas e talvez trazer máquinas agrícolas para podermos fazer agricultura para a nossa alimentação estamos a nos trazer armas e daí estamos a ver que em Cabo Delgado está cheio de armas e na verdade nós não sabemos de onde é que vem esse armamento associado com as dívidas ocultas também podemos dizer que talvez com pelas dívidas ocultas aumenta para nos precisar porque nós estamos a viver em um ambiente muito triste para quem foi ver na verdade Cabo Delgado aquilo é triste eu estou a falar de mulheres em Cabo Delgado nos distritos onde passei junto à Iconi não tem essas que perderam os pais talvez nós termos uma ação para Cabo Delgado se digo Cabo Delgado não quer dizer que nós aqui em Teto estamos muito bem mas talvez repararmos um pouco aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado às vezes estás a falar do apoio o apoio lá na cidade que tem o donativo mas aquele que está precisando estar lá na comunidade não tem aquela senha isso foi visto não porque nós fizemos um trabalho do campo e eu como mulher para ligar fui junto com a Iconi a convite da Iconi fui presenciar essa questão nós temos problemas mas em primeiro lugar temos que nos unir na verdade precisamos de muita união a nossa voz deve aparecer porque se a voz não aparecer ou uma pessoa como disse o abudo ele em Pemba está sozinho porque quando ele aparece então toda a gente diz que é abudo mas se aparecerem mais vozes eu penso que ninguém vai ter que apontar que é abudo então eu penso que a todos nós que estamos a participar nesse webinar que nos juntemos a essa luta vamos todos lutar para não haver alguém dizer que é fulano então daí talvez podemos conseguir resolver algumas coisas e muito obrigada muito obrigada Maria Érica por favor pode seguir obrigada Vanessa eu acho que o debate está super interessante e muito obrigada por todas as intervenções tanto oradores como participantes eu acho que esta questão de como exatamente é que a dívida climática deve ser paga aos países do sul acredito que seja um dos pontos mais importantes que o sul global deveria estar a debater e está a debater sabemos disso e a dipty acho que também vai falar um pouco sobre isso porque a narrativa de que é preciso pagar uma dívida ao sul é obviamente consensual por todos os movimentos de justiça climática mas depois deparamos-nos com este obstáculo que é como é que nós como movimentos sociais vamos exigir que seja pago um fundo que será canalizado pelo governo sabendo de todos os problemas que os nossos governos do sul têm portanto certamente isto é um ponto que precisa de haver mais debate sobre isso liderado justamente por movimentos do sul para encontrar a melhor forma eu queria também comentar que parte do objetivo que nós temos tido nestes workshops de impunidade corporativa ao longo dos últimos cinco anos desculpem ao longo dos últimos cinco anos é também mostrar que o grande poder que as corporações principalmente falando de corporações transnacionais porque são esse bicho muito mais complexo e poderoso está na base de muitos dos problemas e das crises que vivemos atualmente e o Patrick falou um pouco sobre isto também quando deu o exemplo da questão da camada do ozono que havia algumas poucas corporações a lutar contra e neste momento quando tentamos enfrentar a crise climática há centenas de corporações a travar a transição energética que tanto precisamos tal como muitas vezes os problemas que temos nas nossas democracias no sul global são justamente porque os nossos governos estão capturados pelas elites do capital global portanto os nossos governos principalmente as elites políticas dos nossos países do sul não estão mais a legislar ou a governar nos interesses do povo e sim estão coniventes com o capital global portanto este poder corporativo que cresceu muito ao longo dos últimos anos com o capitalismo neoliberal está na raiz de muitos dos problemas que enfrentamos hoje em dia então eu queria fazer uma pergunta também ao painel e também aos participantes para quem quiser comentar quando falamos de mudança de sistema e que precisamos de uma mudança de sistema eu queria perguntar como é que vocês veem esse caminho por uma mudança de sistema será algo que vamos conseguindo um pouco de cada vez conseguindo talvez como o exemplo que o Patrick estava a falar de um fundo que foi canalizado para famílias no Zimbábue e talvez conseguindo por exemplo acabar com um megaprojeto ou conseguindo um projeto de agroecologia gerido pelas pessoas será que esta mudança de sistema é possível ser alcançada um pouco de cada vez aos pedaços será que esta mudança de sistema é algo que tem que acontecer derrumpante onde substituímos um sistema por outro onde finalmente não vamos mais ter um problema em que os nossos governos corruptos vão estar a gerir um fundo climático porque vamos ter governos que nos representam então é uma pergunta que eu própria tenho e gostaria de saber a vossa opinião e como é que alcançamos essa mudança de sistema obrigada obrigada Érica eu queria chamar também a Dipti vejo aqui muito importantes e muito bons comentários então vou pedir que ela fale sobre eles em vez de eu estar ali eles obrigada 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 vou falar em inglês então essas são realmente perguntas interessantes e o que eu perguntava ao Patrick no chat que ele respondeu mas vamos falar um pouco mais sobre isso o caso na Namíbia é um caso muito individualizado de dinheiro de uma família na Alemanha em Namíbia e meu question foi que isso faze nos away de um system change porque isso personaliza a relação entre esses dois famílios e que é happening already a relação 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 de um african família e dizer você pode support essa família e obviamente não a modelo que queremos personalize Angela thanks um so the question é how do we make this happen I think the repayment of the climate debt from the global north to the global south needs to happen it is absolutely critical that it happens because we see that our countries who need to do the transition the energy transition away from agribusiness and plantations supporting smallholder farmers supporting subsistence farmers in Mozambique how is it going to happen the report which Annabella presented the energy transition in Africa is possible but it needs funds so how does that happen where do the funds come from and I think this is the critical question who is making the decisions about who is giving the funds and who is receiving the funds and this needs to be done in such a decolonial and system change way otherwise it can be really problematic and I think we should say I agree with a center for natural resource governance in Zimbabwe that Patrick says they have a model that it should not go to the corrupt government it should go to organizations in the country but which organizations and I say it needs to go to the organizations who are fighting for system change who are challenging the fossil fuels who are challenging power we need to talk about change in power relations because what we are seeing at the moment in the entire planet people with money and power are abusing vast majority of the people and abusing the planet so these two things that are happening at the same time so the more organizations like us who build this narrative of system change no to fossil fuels yes to energy transition but with the principles that Annabella talked about energy sufficiency energy as a common good not as a commodity supporting smallholder farmers not agribusiness we need to say that the organizations which are supporting system change which are challenging the power of corporations and which are changing are working to change power relations within the country or globally these are the organizations that need to be funded to be able to do the transition better that's my one small contribution to this big big issue a militarização isso nós não queremos existe o velho ditado I want a revolution but I don't want to kill anyone matar alguém ou fazer alguma coisa tem que ser uma revolução pacífica e tem que ser uma revolução em que as pessoas compreendam e estejam dentro e partem da revolução e para isso acontecer podemos fazer exemplos por exemplo o que estamos a fazer na agroecologia já está a fazer exemplos estamos a arranjar alternativas porque como a Vanessa disse nós não só falamos e só não dizemos não nós amostramos outros caminhos e também pode ser criar essas alternativas irmos criando e quanto mais fomos criando mais pessoas aderem a essas alternativas e quanto à questão de energia o sistema de Ananíbal do Zimbabue estou confusa foi direto para as pessoas com o a dívida climática eu acho que pode ser possível na transformação energética nós estamos a falar em pertença comunitária comunitário ONU só isso pode ser diretamente canalizado esses fundos para a comunidade para a mudança que nós queremos sistemas energéticos controlados controlados pelas comunidades e para todos e justo dessa maneira talvez a dívida climática possa ser uma solução mas claro temos que pensar temos que pensar como vamos fazer uma mudança em que mais tarde não começa a haver injustiças porque as bases que fomos lançar para essa mudança é o que tem que ser bem feito e de uma maneira em que todos nós estamos conscientes daquilo que estamos a fazer mas uma coisa que não pode ser canalizado via governo desculpa pela maneira que quem vive aqui sabe a pobreza a desgraça as violações constantes estamos a ter só vamos dar mais power para eles terem mais corruptos e fazerem mais crimes sociais e ambientais mas eu acho possível aliás temos que começar a pensar como fazer e de que maneira eu acho que sim vamos pensar e a pensar todos juntos conseguirmos mudar para essa mudança de sistema que todos nós queremos Obrigada Anabela em relação a quem vive em Moçambique todos nós sabemos que não é de confiança enviar os valores através do nosso governo acho que hoje em dia com a situação que estamos mesmo quem vive muito longe de Moçambique sabe muito bem que não deve pôr mais dinheiro aqui não nas mãos do governo não é? De seguida eu queria passar estamos mesmo na reta final e eu queria dar oportunidade a todos os oradores para descerem os últimos comentários também e eu queria chamar queria pedir a Ivone por favor os seus últimos comentários Obrigada Muito obrigado Vanessa eu queria um pouco responder a Patrick sobre e que tem que ver um pouco com a discussão esta de de onde vem o dinheiro para pagar a deuda climática quem o administra quem o recebe e queria dizer dois coisas uma que eu acho que a deuda ecológica não necessariamente se paga sempre em termos econômicos é a dizer não se trata de pagar o que me deve eu tenho dinheiro e dou a cada família um pouco não acho que a deuda ecológica tem um forte componente não monetário e é a reparação de direitos por exemplo a um meio ambiente sano digamos se você dá dinheiro a uma família que tem um problema de saúde por o água contaminada não resolve o problema tem que limpar o água do rio custe o que custe e isso tem que fazer o que contaminou por exemplo Texaco no ecuador e o governo tem que ser que administra essa reparação isso por um lado a segunda coisa é que a gente tem que participar no processo de reparação como a gente se sente reparada estou segura que não vai que não vai seus direitos estes reparados que pode cultivar sem enfermar que pode tomar água limpa etc e o mais importante é que não deve com a garantia de não repete isso é o pago da deuda ecológica é dizer eu reconozco pago participo na reparação porque sou responsável mas não vou repetir então e sobretudo serve para que e aí estou não estaria de acordo para nada no universal income porque não é um tema individual é um tema colectivo a deuda tem que ser de uma reparação da natureza e de os povos colectivamente não individualmente não a família como diz Edith com este dinheiro que chega de Alemania que não tem nada que ver com a reparação da deuda ecológica outra por exemplo eu queria dar um exemplo quando houve o derrame do Golfo de México obviamente que a empresa se convirtiu já era deudora mas se convirtiu de pronto em uma deuda gigantesca por derrame de petróleo no Golfo de México do Deep Horizon platform de uma maneira se derramaram 5 milhões de barril de petróleo como reparas como pagas esa deuda entre outras coisas a todos os pescadores a toda a población limpar etc pero outra forma de reparar é deixar no petróleo no subsuelo 5 milhões de barriles em outro lugar em onde está explotando esta empresa então essa é outra forma de pagar esta deuda deixando o petróleo no subsuelo que é uma forma de não repete iria terminar dizendo que este bueno agradecer a todos a Budó agradecer a Jamal agradecer a os jovens a Maria que me gostou muito sua intervenção agradecer obviamente a Patrick a todos e simplesmente dizer que o cambio não se trata de mudar um sistema por outro sistema não se trata de mudar o sistema capitalista e colocar outro que não sabemos qual é de o que se trata é de construir e de fortalecer e de reconocer as formas de vida que já existem e fazer este cambio en función de plurinacionalidade é dizer existem em o mundo mil de pueblos que já viven de uma maneira que querem viver por isso dizem não então obviamente eles estão inmersos em um sistema capitalista destructor pero o que tem que fazer é perguntar a os povos como querem viver esse é o modelo que um modelo em esse território a outro pueblo como querem viver será outro modelo em outro território é dizer não se trata de reemplazar um por outro temos que viver em pluriversalidade de os povos e por tanto em pluriversalidade de os modelos entre comillas modelo de vida então isso simplesmente terminar dizendo isso que não é um só mas que são miles de sistemas de modelos não me gostam essas palavras não me gostam a palavra sistema não me gostam a palavra modelo mas digamos de formas de viver um pouco por fora do sistema que agora si este sistema capitalista que é globalizado que é institucional e que ademais nos oprime então isso graças e já me tenho que ir porque às 10 tenho que estar em outro lugar Ivone muito obrigada muito obrigada pela explicação que deu estamos prestes neste momento a encerrar o nosso quinto workshop de Maputo gostaria de saber se o Patrick pode dar agora umas últimas palavras e se Annabelle ainda terá alguma coisa para dizer também de seguida muito obrigada Patrick por favor ok gracias Ivan listen we are so blessed that Ivan has given us marching orders to find both I think both the financial and the non-financial representation of what the carbon neo-colonial system does to us I know that Yvonne because she showed me saw Texaco spilling oil the 5 million barrels and I know that there's a demand by the people it's in the courts 8 billion dollars in fact it was doubled right so there was some demand why because they were harmed they had loss and damage from the ecological disaster of the oil spill do the people of KwaZulu Natal who were victims of a rain bomb the people of Kenya and Ethiopia who are victims of the locusts all of the people who are victims do they have the same claim to at least have loss and damage paid for and maybe also Yvonne do they have the claim that because they're not going to use the carbon space to industrialize they should be compensated so Yvonne is right absolutely that there need to be non economic profoundly socio ecological demands that includes no thank you to Total and Exxon Mobil China National Petroleum Corporation INI Sassol absolutely but we also have to recognize when Cyclone Ken is hit and Cyclone Aday hit the ecological debt that the West owes the people of Mozambique was defaulted on about three quarters from what I can tell from the estimates there are some new studies last week about this so that default by the north on its debt to the south is something we have to raise when all of the morality of oh Mozambique must pay back the Russian bank and the Swiss bank and the world bank and I think actually it is a financial problem for the Mozambican people and if we can go to the point where the objective is to weaken our corporate and global north and multilateral system enemies let me leave you with two thoughts Yvonne you know I always admire all of your advice and this time we just fight a little bit it's fine but I do want to throw two points at you if we want to weaken the north should we delegitimize what's happening in Glasgow and I think so because they refuse to put on the agenda the climate debt for the reason that Todd Stern said he recognizes the north put the emissions up there but polluter pays he's going to default on and we really need to delegitimize the negotiators also the northern NGOs that fail to go along with this demand it's an historic demand it comes from action and it comes you know very very strong from great leaders like Pablo Salon and some of our great intellectuals like Naomi Klein let's put that back to delegitimize those negotiators in Glasgow who fail to do climate debt along with the other seven points I made can I leave you with a very final thought the second thought to weaken our corporate enemies do we need to have sanctions placed by the West on our export products it's a very controversial point where Ivan is saying no thanks no gracias do we need as Dotti Guerrero in a debate imperialist protectionist instincts to put sanctions on countries South Africa especially with high carbon intensity in our production right plus long distances so when Mozambique has an export goes a long distance the aluminum from Mozaal but if you don't like that Mozaal is taking all of your electricity right a huge amount from Kabor Abasa if you don't like the agro export industrial complex in your country I invite you to think about endorsing sanctions against Mozambican companies that are part of the near export oriented high carbon intensity long distance globalized system and instead promote de-globalization and localization and change the power relations by raising sanctions the way we are beginning to in this country against our enemies those big minerals energy complex countries that are exporting this is called the carbon border adjustment tariff a carbon tax it goes into effect in 2023 so I throw that at you at the end to say if we say from the global justice movement we agree sanctions against the abusers of our resources should be imposed but if you are raising money as a protectionist imperialist in Europe and US and Britain which is what is going to happen if that's what they're doing they must take the revenues and now pay their god damn climate debt it's overdue that would be the kind of trade off I would love to have you great comrades debating also obrigado Cassio Edmilson you've done such a nice job for an English speaker obrigado Muito mal hello hello conseguem sim sim agora está melhor hello sim pode continuar então vou ser rápida ok só para dizer que não vou falar muito acho que Ivone e o Patrick fecharam muito bem com dois desafios que acho que nós temos de falar e proponho a Ivone e ao Patrick e a todos nós estamos aqui pensarmos num dia para debatermos estes assuntos eu acho que não pode ficar só em palavras temos que arranjar soluções seja nelas quais forem para a situação em que vivemos atualmente obrigado a todos mais uma vez e acho que conseguiram me ouvir bem muito obrigado Ana Bela estamos prestes a encerrar nosso quinto workshop de Maputo sobre impunidade corporativa e direitos humanos mas a nossa ideia não é encerrar aqui o debate mas continuar e que permaneçamos noutros espaços em debate e em solidariedade encontrando várias formas de tomar ações concretas para lidar com as diferentes crises que nos assolam pautando pautando sempre pelo respeito e pela proteção dos direitos humanos e do ambiente é urgente e ficou mais claro do que nunca nestas várias intervenções e tão ricas apresentações e intervenções também dos participantes é urgente organizarmos-nos como sociedade civil é urgente solidarizarmos-nos com as lutas uns dos outros como se diz a minha luta é a sua luta e a sua luta é a minha luta também já irá partilhar com todos os participantes e com todos os interessados as gravações deste workshop e todos os materiais disponibilizados pelos oradores e pelos vários participantes esperamos também que todas as ideias e desafios partilhados neste workshop não terminem por aqui e não seja só mais um momento bom de discussões e de muito boas ideias mas que continuamos a discutir mas a discutir rumo a ações concretas rumo a posições concretas para que possamos fazer frente a tantos e tão grandes desafios e crises quero agradecer muito a todos os oradores foram todos fantásticos aos intérpretes aos tradutores que fizeram um belíssimo trabalho mesmo tentando falar devagarinho muitas vezes não era possível e peço imensas desculpas por trocar de inglês para português tão rápido sem aviso mas quero agradecer a todos e a todos os participantes mas antes de nos despedirmos gostaria de pedir a todos que abrissem as câmaras para que possamos tirar uma foto família as câmaras e os microfones porque muitos não falamos então para ouvirmos as vozes nos desotos e agradecer a todos dipty posso te pedir a ti para tirar a fotografia ainda não estamos completos ainda nos faltam alguns may we practice our goodbyes amanda away yes a luta continua power to the people power to the people luta continua na luta na luta do povo ninguém se cansa continua muito obrigada continua muito obrigada a todos estamos juntos obrigada tchau muito obrigada tchau muito obrigada tchau até a próxima até a próxima parece que os outros já abriram agora até a próxima até a próxima podemos abrir todas as câmaras abram sim por favor tchau tchau é bom sim abram olá motise foi tudo bem nossa já te vi olá motise olá itelvina olá vanessa bom ver olá olá foi muito bom estar convosco e até a próxima espero que haja mais oportunidades dessas para podermos aprender e darmos as nossas contribuições muito obrigada a todos continuamos em conversa e em luta sempre exato exato sempre conectados érica sempre juntos sempre firmes ótimo obrigada a todos obrigada a todos boa tarde tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.